Olá, boa noite, boa noite a todos que estão aqui. Olá, Mayron, tudo bom com você? Boa noite, Marcos, beleza? Tô com aquele friozinho na barriga de começo de live. Opa, sempre, né? Deixa eu ajeitar a minha câmera aqui. Sempre, sempre, sempre. Não, e pior que da última vez foi de fato uma pausa, né? A gente teve problemas técnicos, mas cá estamos. Como é que a gente vai fazer? Você vai apontar de quando veio? A gente vai fazer um level up? Hoje tem level up. Hoje eu tenho level up. Todo mundo passou de nível. O Fang passou de nível, o Zark, a Nelika, o Ozink. O Zark foi o único que não teve aquele level up nosso. O Zark foi um level up nas encotas porque ele era uma surpresa para o episódio, né? Sim. Mas hoje só faltou o Nico fazer o level up, então hoje é seu dia, Marcos. Opa, como é que vai ser, cara? Vamos lá. Já tá lá no Roll20, a telinha. A gente dá um foco na cena. Dá um foco na cena? Vamos embora. Pra deixar o Deus chat. Decidir o que vai acontecer. A telinha ficou meio torta, mas a gente ajeita. Eu posso chegar mais pra cá, eu posso chegar mais pra cá, se você quiser. Prefere? Se você conseguir é melhor. Tá, então vamos botar pra cá, vamos botar isso aqui pra cá. A gente tá com um ecozinho. Eu acho que é, pelo que eu tô vendo, é do Studert. Seu Studer, você tem que diminuir o seu headphone. Bom, o Nico, ele tá com 2,10 na cabeça. Mutei o Studer, por enquanto. Vamos lá. Mutei? Mutei. O Nico tá com 2,10 na cabeça. Quando ele viu o Ozin consertando lá, quer dizer, criando uma arma nova pra Lika, ele pensou num projetinho de uma espada nova. Ainda mais que ele perdeu a espada dele, né? Ele usou aquele tempo que ele ficou desaparecido pra desenhar uma espada nova. E aí ele tá com esse projeto. Caso o Deus chat escolha esse lado, o Nico vai levar esse projeto pro Ozin. O Ozin vai montar uma nova arma pro Nico. Ou o Nico também ficou, nesse tempo que ele tava desaparecido, treinando as técnicas dele curativas, né? Aprendendo novos jeitos de curar. Um jeito melhor de curar. Usando a mana dentro dele, né? E aí é com o chat. Decidir qual desses dois poderes o chat vai dar pro Nico. Maravilha. Então a gente já começa aqui com a votação. Eu vou definir aqui. A sorte. Tá na mão dos senhores, pessoal. Um ou dois. Tchan, 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 tchan. Pra onde vai? Pra onde vai? A galera tá dividida? A galera tá bem dividida. A gente dá um tempo. É, eu tô... Vamos esperar, vamos ver. Até a musiquinha. Tem tempo da música acabar, ó. Certo. Vocês não tão... Você tá ouvindo a música, não, né? Não, eu não. É, mas o... O Brasil tá ouvindo. É, tá... Tem bastante gente escolhendo um, né? Acho que eles querem uma versão mais agressiva do Nico. O pessoal tá votando pouco. 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 Pode ir pra... Pra burlar, pessoal. Vocês podem... Podem digitar outra coisa e depois outro voto, entendeu? Olha só. Bom, eu acho que a gente pode Dizer que foi um, né? É, dá pra dizer que é considerar que é um É isso aí Então, tá definido que é um Acho que sim É um, né? Eu vou passar o textinho pra você Pelo próprio Roll20 Tá bom Você ainda não tem esse poder, tá? Você vai ter esse poder depois que você Chegar no Azim e pedir pra ele Construir sua espada Ok Vamos copiar aqui agora, então Para a nossa ficha Prontinho Beleza E agora sim, aquele momento Vai ter stats? É mudancinho de stats? Pode deixar que eu mudo Na sua ficha aqui Deixa eu pegar Mas e na E na tela? Vai precisar, né? Ah, não Então, os status Eu vou até Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra galera É, não consigo Não vai pra essa câmera que você tá Mas eu já tinha Antes da gente começar hoje Eu já tinha modificado os status Do 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 Nico E como ele passou de nível Ele ganha mais HP e mais MP, né? Então você pode somar Se você puder somar 3 MP pro Nico Eu posso Mas só porque eu falei É... Aconteceu Alguma coisa aqui Que bugou tudo Que alguma coisa O Streamer Tools parou de funcionar Sempre bom, né? Esse momento É A gente Não, pra variar Aí você me quebra, cara Pô, o programa que a gente tá desenvolvendo Fez um pitching excelente E não era nem pra aparecer as pessoas aí Mas você viu que bugou, né? Mas é porque bugou tudo Ele é uma diferença nossa, com certeza Mas... Mas pera aí É porque é um programa de versão beta Pô, mas não fala isso Desculpa o Streamer Tools Você é parceiro Ele... O problema... Olha, eu mostro O Myron começou a dar... Mas isso é bom que a gente começa sempre antes aqui Dar esse probleminha antes Pra depois a gente... Resolver Pera aí, galera Ele vai agora... Não é sempre Opa, voltou Prontinho Tarde demais, Myron Tarde demais pra você... Pra você agora querer... É... Fazer seu... Seu... Meio de campo com o Streamer Tools Ele está triste com você, cara Poxa Vamos lá Desculpa, estando a tudo Editou Ó, o dia que as máquinas se rebelarem Vamos lá Brincadeira Qual é o... O que você precisa de mim agora? É... Aumentar o quanto? Vamos lá Tem que aumentar alguma coisa, né? Então Como você passou de nível Você meio que se curou Você ganhou sete pontos de vida Ah E você... Eu tinha vinte e nove, é isso? É... E agora seu máximo é trinta e cinco Seu máximo foi pra trinta e cinco Então são seis Aumentei sete Se foi sete É trinta e seis Então eu fiz a conta errada É trinta e seis Trinta e seis Tá bom Trinta e seis E qual é o... O MP, perdão, mana Ah... Você subiu em três Em três Então eu tinha... Quinze máximos Quinze já? É Eu tava oito aqui pra mim Então tá bom É não Oito era o seu atual Que você tinha gasto O MP Ah, então tá bom Então ótimo Perfeito Estamos aqui agora Atualizados É isso E... Partiu Partiu A gente agora pode ir pro... Resumo da última aventura Pro resumo da última aventura Então deixa eu tirar aqui Musiquinha Vambora Que muitas dessas coisas acontecendo de diferente dessa vez Então eu preciso só... Ó, tô ouvindo uma barulheira aqui, hein E meu povo Eu vou resolver isso aqui em um instante Ah, se eu me mexer muito Os quadradinhos aparecem Se eu ficar bem parado Não aparece Ah, mentira É, apareceu Eu vou tentar resolver isso aí daqui a pouco Vamos ver se a gente consegue Vamos lá Vamos pro nosso... Nosso trailer bonitinho Agora Deixa eu ver Qual é esse aqui Tomara que apareça som Torcendo aqui pra aparecer o som Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Bem-vindos de volta à Terra das Lendas. Olha só, vocês estão de volta no passado, porque faltou o resuminho do que aconteceu na última aventura. A gente esqueceu. Ah, vamos então fazer esse resuminho agora? Rola? Rola. Posso botar aqui pra vocês. Vambora. Nas aventuras anteriores, nossos heróis prosseguiram na ardilosa tarefa de ajudar o feiticeiro em suas missões. Depois de ter sido enviado em busca do paradeiro do Goblin Zito, o grupo explorou por alguns dias as montanhas das Minas Pira, enfrentando situações cada vez mais perigosas. Lika acabou perdendo um braço ao lutar com um javali e ficou impossibilitada de usar seu arco. Mas o Zin construiu para ela uma nova arma, uma besta. E isso ajudou Lika a recuperar seu orgulho como caçadora. Niko, que havia desaparecido, felizmente foi encontrado pelos heróis e pôde ajudar a recuperar o companheiro Zark, que havia ficado gravemente ferido na última batalha. Enquanto se aventurava sozinho, Niko encontrou uma porta misteriosa. E quando os heróis se aproximaram dela, o cajado de Ozin reagiu e raios vermelhos de repente caíram, oportunamente destrancando a porta. Atrás dela, revelou-se um acesso, onde finalmente os heróis encontraram o que procuravam, o Goblin Zito. Agora, resta saber o que resultará deste encontro. Eita! Isso é novidade, mestre! Foco na Lika. Opa, você estava mutado. Desculpa, tem como falar de novo? Eu vou direto para o Foco na Lika. Foco na Lika? Sim, o primeiro Goblin que o Zito bate o olho é na Lika. E deixa eu até aproximar aqui. Vou botar o Goblin Zito bem pertinho de vocês. Lika, Você sente os olhares do Goblin Zito parando sobre você. Ele, na verdade, está olhando, ele dá uma boa olhada no grupo inteiro. Ele fica intrigado com cada um de vocês e ele olha de cima a baixo, de cima a baixo, medindo a postura de vocês. Mas ele fixa o olhar em você, Lika. Ele repara que você está sem um braço e diz bem assim. Ah, o que é isso, Lika? Você perdeu um braço? O que aconteceu? Espera, como você sabe o meu nome? Se a gente nem foi apresentado ainda. Ah, Lika, eu conheço todos os Goblins. Eu era o xamã da nossa vila. Eu sabia que você estava lá. Você era uma excelente caçadora. E agora, você perdeu um braço? Você pode não me conhecer, mas eu sei muito bem quem você é. E que excelente caçadora você era quando ainda vivia na vila. E se você sabia da nossa jornada, por que você não fez nada para tentar nos ajudar? Verdade, meu mãe. Bom... Porque eu perdi um braço, o outro aqui quase perdeu o olho, porque esses modinhos enfrentaram o javali também. O menino pequenininho ficou desaparecido e o outro também sofreu um bocado. Só assim que conseguiu se livrar. Por que você não fez nada para ajudar? Essa é uma boa pergunta, Lika. A verdade é que nada disso teria acontecido se aquele desgraçado do feiticeiro não tivesse mandado vocês me buscarem aqui. Droga, essas coisas sempre acontecem. Não importa o quanto eu me afaste de tudo. Bom, essa é a sua pergunta do por que eu não ajudei. Eu precisava me afastar. Era o único jeito. O feiticeiro não poderia ter acesso ao meu poder. O feiticeiro não poderia, de alguma forma, aprender com os meus aparatos de zucata. Eu tinha que fugir. Foi o único jeito. E falando em zucata, o que é isso aí? E aí ele, Lika, ele tenta pegar o seu arco. Ele vai pegar o arco. Gente, com isso, vai pra lá eu, hein? Vai pra lá eu não te conheço. Você já chega falando essas coisas e querendo pegar no meu braço? Que approach é esse? Mal te conheço. Não toque na pequenina. Faz o seguinte, Lika. Rola destreza pra ver quem tem a maior destreza. Se você ganhar, você segura o seu arco. Se não, ele consegue pegar. Eu vou rolar também. Eu não posso jogar percepção também pra ver qual é a dele, não? Pode, pode. Mas primeiro rola destreza. A minha foi 21. Caraca, eu tô caçando aqui destreza, mas eu não tô... É, então, são os três maiores... Tá, 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 já achei aqui destreza. É, não foi bom não, meu, hein? É, Lika, ele pegou o seu arco. E aí você pode rolar o que você pediu? Percepção. Lança aí, Percepção. Olha, conforme você vai reparando nele, você de fato lembra que na Vila dos Goblins tinha um líder espiritual. Tinha uma pessoa que nos domingos celebrava a Missa dos Goblins. E era ele, o Goblin Zito. E ele era um líder espiritual e um líder engenheiro também. Ele que fazia as construções e quando a Vila era contratada pra fazer uma construção pra uma outra raça, era ele que supervisionava. Ele não era o líder dos Goblins, mas ele tinha esse papel importante espiritual. Mas eu consigo perceber se tem alguma maldade nas intenções dele? Não, o que você percebe é a preocupação. E Genuína é um cuidado com você. Você vê no olhar dele que ele tá, tipo, sabe aquele olhar daquele mentor que tem o cuidado com o rebanho dele? E ele tá com esse mesmo olhar pra você. Ele pegou o seu arco e começou a analisar. Ah, deixa eu olhar essa arma aqui. Hum, é. Reparando bem nesses detalhes, acho que quem construiu essa arma foi você, né, Ozim? Ela está muito bem feita pra ter sido feita por qualquer outro Goblin. E aí eu vou passar o seu... Pois é, oi, né? É, e aí eu vou passar o foco da Lika pro Ozim. Oi, né? Rapaz grosso esse. Nem fala comigo, né, já... Poxa, tanto tempo aprendendo com o senhor, tanto... Poxa, não, tudo bem. Oi, sim, fui eu que fiz. Ficou bom? Excelente trabalho, Ozim. Ah, obrigado. Ozim, você sempre foi o meu melhor pupilo. Ah, obrigado. Eu sempre soube que você ia longe como o meu discípulo. Essa arma, essa sua criação é a prova de que eu estava certo. Ah, que bom, gostou. Mas Ozim... Feliz. Ozim, por que você fez isso? Por que você está trabalhando pro feiticeiro? Foi uma cilada. Foi uma cilada, Zito. Como assim? Me explica. Literalmente, foi uma cilada, Zito. Ele forçou, a gente foi ao encontro dele, ele nos aprisionou e nos forçou a trabalhar pra ele. Exatamente isso, a gente tá numa roubada, a gente não sabe como sai dessa, porque ele aparece, pum, ele aprisiona a gente, ele manda na gente, a gente tá... Isso acabou, Ozim. Isso não vai mais acontecer. A partir de hoje vocês são novos goblins. O poder, Ozim, o poder nos procura e nos escolhe, mas não é todo o poder que devemos aceitar. Lembre-se sempre disso. Bom, eu tenho uma coisa pra falar pra vocês, e pra falar isso eu vou pedir pro diretor dar o foco dessa vez na cena. Enquanto o diretor põe o foco na cena, eu também vou trocar de música. Ozim. Ozim, tá me ouvindo, Ozim? Sim. Se quiser eu dou uma porrada nele, é muito mal educado. Tranquilo. Ah, tá bom. A arma que você fez para a Lika está quase perfeitosinha, mas falta um detalhe. A Zucata Goblin só alcança o seu poder máximo quando combinadas com uma forma rara, com uma forma rara de energia. As lendas antigas falam que apenas heróis e heroínas como vocês são capazes de acessar um pouco desse poder na natureza. Mas a energia bruta, a energia de verdade, vem dos cristais de Xamana. Os cristais de Xamana são pedras verdes especiais encontradas em lugares muito antigos. Se você, Ozim, conseguir usar um cristal de Xamana nessa arma que você fez para a Lika, ela vai ser muito mais poderosa. Ah, interessante isso. E aí, diretor? Eu faço isso. A gente pode voltar para a tela geral. Hum. O Ozim está lá, olhando para vocês, intrigado. Alguém tem alguma pergunta para fazer o Ozim? O que vocês fazem depois dessa revelação do Ozim de que... Aquilo que... Essa revelação do Zito de que aquilo que o Ozim está fazendo está certo, mas pode ficar mais poderoso ainda. Eu acho engraçado como ele é mal educado. Nem me conhece, nem dá oi também. Já chegou sem falar oi para ninguém. Não gostei de você. Você está chegando na casa dele. Quem tem que dar oi é você. Mas cheguei porque eu fui obrigado. Quem te obrigou? Essa é a turminha do barulho. Ele veio com a gente. Entendi. Ele olha para você, Fango. E eu falo... Quem você? Quem é? Você não é um goble? Ah, você não conhece. Você conhece os goble, mas eu não. Eu vim de longe. Muito longe. De longe onde? Eu ia falar que eu era do lugar, mas aí o mestre fica bravo. Então eu tenho que falar o verdadeiro que ele... Não, pode falar. O mestre é de super gente boa. Ah, sei o que pensa. Eu sou do... Me fugiu agora. Ele é... Como é? Fala, amigo. Friaca. Isso, monte de friaca. Isso que eu sou. É que é muito dia de batalha. Estou cansado. O calor dá essas coisas na cabeça, né? Estou acostumado com frio. Tadinho, ele gosta... É, está fora do habitat dele. Deve ser dengue. Não, não. Pelo amor de Deus, não. Não aguento mais doença. Não é dengue, não é nada. Não é calor mesmo, calor. E aí o Zito repara que a Lika também queria falar alguma coisa. Então, me contem. O que vocês vieram fazer aqui na minha casa? Eu fiz de tudo para fugir do feiticeiro. Até estou trabalhando aqui na minha obra-prima para combater esse feiticeiro maldito. E o que vocês vieram fazer aqui? Eu tenho algumas perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor. Posso? Claro, claro. E ele coça assim a barba dele que ele não tem. Primeira pergunta. O senhor veio falando que nós estamos sendo escravizados pelo feiticeiro. Que ele seria muito malvado. Então, já que o senhor quer saber tanto sobre a gente, eu acho que seria justo que nós soubéssemos algo sobre o senhor. E por que o senhor tem esse atrito com o feiticeiro? Por que o senhor teria tanto interesse em nos ajudar a lutar contra o feiticeiro? Por favor. É verdade. Ele que me trouxe aqui também não era nem botar aqui se não fosse ele. Bom, para começar ele é um tirano. Ele diz, ele vem com todo esse papinho de que ele quer ordenar o mundo, trazer ordem para o mundo, mas o que ele quer na verdade é domínio. Se vocês forem parar para pensar, os goblins e os orques que sobreviveram àquela grande batalha do começo da temporada agora são soldados do feiticeiro. E se isso acontecer com o resto do mundo? E se as cobras, as águias todas fizerem parte do exército feiticeiro? Não vai existir mais liberdade, não vai existir mais divisões e culturas diferentes. Ele vai acabar com tudo. E é isso que eu sou contra. Por isso eu fugi. Gente, desculpa. Vocês estão conversando aí, falando de cristal e tudo mais. Tem uma águia gigante na nossa frente. O que é isso? Ninguém está achando estranho isso? Nossa, é verdade, agora que eu vi. É, eu achei, mas ele falou que é a arma que ele está criando para... Ele é mal educado também. Mal educado, não dá oi em nada. Só que antes de falar em águia, eu queria saber do meu braço, quando é que o senhor vai me devolver. Porque o senhor pegou aí a minha arma, querendo me ajudar, cadê? Lika, presta atenção, Lika. Está me ouvindo, Lika? Eu estou falando no seu ouvido. Então, ninguém está ouvindo, só você está ouvindo, Lika. Você lembra que teve um dia que eu estava sentindo uma intuição errada? Você lembra disso? Eu não sabia o que era. Sim, sim, estou lembrada. Pode ser que esse mal educado aí tenha razão. Eu tenho razão, com certeza. Você não está ouvindo? Como é que você sabe? Mas, Fango, você não acha muito estranho ele vir aqui com esse papo de coach para cima da gente? Agora pega a minha arma, fica sem devolver, já chega tocando em mim, já chega tocando nos outros. Ele tocou em você? Eu acho ele muito esquisito. Ele tocou em mim e pegou a minha arma? Você quer que eu dou uma porrada nele? Na verdade, eu peguei a arma sem tocar. Fui bem respeitoso. Você pegou a arma, sim, porque nós colocamos Z13 e você foi mais Z13. Você teve mais Z13. Olha, ele está ouvindo tudo. O que é mal educado? E ainda é mal educado. Se quiser, dá uma porrada nele, Lika. Só você falar. Estou pensando seriamente no caso. Mas é verdade, eu tive uma intuição aquele dia, que tinha alguma coisa errada, mas o mestre não me ajudou a saber o que era. Pode ser que eu estou certo. Fica quieto! Eu acho que nós poderíamos pedir para a Zark tentar investigar o feiticeiro, porque ele tem habilidades sensitivas. Maulique, ele matou. O feiticeiro e Zito, principalmente Zito, porque Zito está aqui, então deve ter um alcance maior. Porque a magia funciona melhor quando está mais perto da pessoa, né? Então, Zark poderia fazer isso. Ele é sensitivo. É verdade. E se precisar, você me chama que eu dou uma porrada. Tá bom. Não vai precisar de porrada nenhuma. Mas como se é, mãe do cara mesmo? Eu tenho orelhas muito grandes. É quase como se eu ouvisse tanto quanto o mestre. Seguinte, essa aqui é minha obra-prima. Ninguém toca nela. Esse Zark aí tentou se aproximar, mas eu não vou deixar ninguém chegar perto. Essa é uma das únicas armas que pode, um dia, quem sabe, talvez, todavia, contudo, derrotar o feiticeiro. Eu não sei. Talvez. Quem sabe. Tá bom, então. Sim. É, ouve tudo, sabe tudo. Que absurdo isso. É. Bem, ele é meu mestre. Eu tenho uma conexão muito forte com o Deus Chat. E ele bota a mão pra cima assim. Ó, Deus Chat, obrigado por existir e me proteger. Mas, respondendo diretamente sua pergunta, Lika, se o feiticeiro se apossar do poder que eu tenho, ele poderia fazer coisas terríveis e o mundo perderia a liberdade. Alguma dúvida a mais? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Zaque, você tá meio calado, você quer dizer alguma coisa? Estão falando que eu tô mutado. Não, é que você tava dodói, agora a gente tá te ouvindo. A garganta arranhou, né? Ah, tá aqui, tá fazendo vários comentários, super feitos picazes. Comentários? Tava fazendo vários comentários. Comentários de quem? Quem tá comentando o que, Zaque? Ele. Eu adoro ficar comentando as coisas que estão acontecendo. Depois eu que sou doido. Eu fui lá, vocês não viram? Eu fui lá, pisei na águia pra investigar enquanto vocês estavam distraídos, enquanto vocês estavam ouvindo esse cara com a pena na cabeça. Eu fui, agora eu tô subindo aqui, tô vendo tudo com a visão muito perfeita. Estou ouvindo longe, estou ouvindo do outro lado. Estou querendo ver se eu consigo... Fala mais alto, você tá muito alto, não tô ouvindo. Oi! Alô, fango! Alô! Fango! Eu tô querendo ver se tá faltando bateria nessa águia aí. Bateria? É. Nossa! Tô querendo ver se falta. Tô querendo ver se falta. A macrida. Sim. Alguém... Eu vou lá, hein? Vou fazer um teste de inteligência. Oi, não tô ouvindo. Vou fazer um teste de inteligência. Ih, o Tocinho Zito vai ouvir. Vai ser fazer uma prova agora? Pronto. Fim. Droga, 3x6, errei. Mas, o Ozark... Ai, que burro vocês pra ele. Pra que exatamente esse cheque de inteligência? É pra autoestima dele. Eu quero ver se eu sou inteligente. É só pra autoestima dele. Ai, tô meio burro hoje. Ai, é que minha mãe tem falado umas coisas pra mim e tem abaixado minha autoestima. Eu quero confirmar se eu sou inteligente ou não. Ozark, eu só queria fazer esse teste de inteligência. Ozark, você lembra que a raiz quadrada de 16 é 4? É? É. É 4? Não tem dúvida não, mestre. Onde é a dúvida? Não sei se eu sou inteligente. Atenção, Marcos. Marcos, atenção. Ó, gatilho pro Marcos. Provavelmente não. Raiz cúbica de 2 é 16, não sei. Ui, caramba. O Davi, o Davi. Chama o Davi, Marcos. Chama o Davi, Marcos. Davi não está presente nesse momento. Zaque, você... Você não foi muito bem no teste. Você acha que você foi bem, mas... Eu não fui? Eu acho que não fui eu que não fui, não. Você é mais burro que eu que sou bárbaro. De qualquer jeito. Mestre, mestre. Raiz cúbica. Galera, não mexe com raiz cúbica, não. Esse assunto me dá nervoso. Vamos todo mundo fazer um teste inteligente. Talvez eu sou mais inteligente que eu... Eu sou tão burro que nem aparece na minha ficha inteligência. O Ozzy, ele começa a andar em círculos, em volta de vocês. Analisando cada um de vocês. O que vocês estão usando, o que vocês estão portando. Ele olha para a arma de vocês. Alguém quer falar alguma coisa com ele enquanto ele está fazendo isso? Eu estou dando os testes de inteligência da galera. Eu quero comentar que eu sou mais inteligente do que o Ozzy. O Niko chega na frente ali do Zito e começa a mexer na penugem ali da roupa dele e pergunta... O Zito, isso aí é pena de águia? Isso é pena robótica de águia. Eu mesmo fabriquei. Peraí, você está vestindo uma pena robótica de águia? Exatamente, para impulsionar o meu poder. Ah, tá. Eu queria ver se era uma pegadinha para ver se você era um hipócrita. Porque você falou que se preocupava com as águias, mas tinha pena de águia na cabeça. Não, eu não lido com... Inclusive, essa águia robô aqui é para me proteger das águias de verdade. Ela vem muito aqui me atacar. E uma dúvida. Se você consegue fazer tanta coisa robótica, por que você não fez uma blusa? Porque aqui é quente. Muito próximo do sol. Eu estou morrendo de calor aqui, Niko. Está maluco? É, blusas não fazem bem para agora. Mais uma dúvida. É pena de águia robótica, não pena robótica de águia, certo? Não, pena de águia robótica. Eu fiz uma águia robótica cheia de penas, aí eu arranquei a pena. Por que você arrancou se você podia ter feito só? Desparafusado. Desparafusado. Um mero capricho. Você botou para tirar? É, eu vi, eu achei legal. Falei, bom, você ficou botando, botando, botando para tirar? Nossa, que papo irrelevante, hein, pessoal? Zito, você estava entediado, é isso? Vocês nem entendem disso, eu estou questionando os métodos do meu mestre. Estou falando? Estão doidos. O mestre, o bando de amador querendo questionar o trabalho do meu mestre. Que eles estão nesse papo de pena, e aí ela quer jogar para ver se ela consegue com, não sei se de repente seria com destreza ou com... Me fala o que você quer fazer, que aí eu te falo. Eu quero pegar a minha arma de volta, entendeu? Eu estou adorando conversar com a testa da Lu. Assim que... Foi furtividade. Tu, você colocou a câmera próximo pra caraca e da lei... Todo mundo não com a testa. Eu vou ver o que eu faço aqui. Furtividade, meu melhor. Tá bom assim, Marcos. Tá ótimo. Nossa, esse é o fango do terror. Parece que o Bill, sabe? Aquela cena de que o Bill... Meu pelinho, meu pelinho de froca. Eu não sei fazer isso. Então, gente, peraí. Vamos lá, por ordem. Lika, assim que você olhou pro Zito com a intenção de recuperar sua besta, né? Ele te devolveu ali. Ah, toma. Isso é seu, né? Desculpa, desculpa. Ele te devolve. Não passarão. O fango, ele fez um teste de inteligência. Deu 11. Fango, você sabe que plantas fazem fotossíntese. Elas se alimentam de luz solar. Claro. Sim. E a Lika... Tirou 12. Lika, você sabe que... Lika, não. Vocês fizeram um teste sem nenhum pedido. Estou dando informação pra vocês. Ah, que bom. A Lika sabe que toda proparoxítona é acentuada. Ô, Zaki. Ô, Zaki. Zaki, tá me ouvindo? Tô. Olha, não queria dizer nada, mas você sabe o que é fotossíntese, hein? É quando a gente tá sintetizando várias fotos reveladas. Lika. Lika. Burro. O Lika tá perguntando. Lika, Jennifer tem acento? Nossa. Por quê? Ai, céus, o que eu tô fazendo aqui? Não tem acento. Bom, não é Jennifer. Ela é Jennifer. É Jennifer. Não tem, mas não tem acento. O Zito, ele para a ronda dele, né? Na frente do Ozinho. E dessa vez, ele fica interessado pelo cajado do Ozinho. O Zinho. Ah, oi. Deixa eu enviar esse seu cajado aí. Põe pra fora. Tá. Caramba. Nossa. Que isso? Pra fora? Ok, peraí. Aqui, Tom. Tá. Olha só, mestre. Eu vou ter que começar... Gente, o cajado tava guardado nas costas. Ele tem que vir pra fora, pro cajado poder ser analisado. Tá mais de 8 na live, né, diretor? Bota pra fora esse teu c**** aí. Que isso, pô? Diretor, vou pedir um foco na cena, porque vai vir história por aí. Assim que o Zito pega no cajado do Ozinho, um raio se choca. Pôs pra fora e pegou no cajado. Assim que o Zito pega no cajado, um raio se choca com o Zito e abre um portal logo atrás dele. Nossa. Que o puxa pra dentro. Vários raios vermelhos que, se o diretor puder colocar, raios vermelhos, raios vermelhos caem sobre a cena. E o Zito começa a ser puxado pra dentro desse portal. Mas ele é tão poderoso que consegue, com muito esforço, manter metade do seu corpo pra fora. Por um pouco mais de tempo que o próprio pinguim tinha ficado quando o pinguim foi sugado por um portal. Enquanto ele faz isso, ele se dirige aos heróis. Escutem bem. O mundo corre grande perigo. Em algum ponto, todos vocês vão precisar lutar pelo que acreditam. Pra isso, precisam ficar mais fortes. Essa tem que ser a verdadeira missão de vocês. Esqueçam o feiticeiro. Esqueçam tudo que ele falou. Aquele cara é um canalha. Nossa! O quê? Encontrem os cristais de Xamana. Eles são a fonte do poder máximo. A fonte do poder Goblin. E a fonte do poder de uma foca também. O quê? E onde eles estão? Onde estão esses cristais? Eu não sei. Talvez algum de vocês saibam. Ai, dificulta. Você sabe tudo ou é um cristão? Você não sabe. Eu sei que eles ficam em lugares antigos. Eu falei isso na última cena. Vocês precisam deles pra ter mais poder. Poder pra ficar mais forte. Poder pra enfrentar o feiticeiro. E aí, o Goblin Vizito, ele finalmente é sugado pra dentro do portal. E desaparece. Eu quero ver se eu posso entrar no portal. Não, o portal fecha. Ele tinha um... E pode voltar a cena pra tela geral. Cita! Cita! No portal fecha. Mestre! Todo mundo com câmera lenta. Câmera lenta. No! 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 Tá bom, Volta! Ih, a Lua! Perdemos a Lua! Perdemos a Lua! Perdemos a Lua! Ela entrou! Ela conseguiu entrar no portal! Ela entrou no portal! Ela entrou no portal! E assim que o portal, quando ele abre, ele abre uma outra dimensão. Vocês veem, tipo, estrelas. Vocês veem um vórtice. E assim que o Zito foi engolido, essas estrelas sumiram. Essa outra dimensão sumiu. E o portal ficou só no aro. Só essa estrutura que vocês estão vendo. Aro. Do Minecraft que aparece se eu põe a pedra certa. Exatamente isso. Obrigado, Fala. Ahn... E aí eu pergunto pra vocês. O que vocês fazem agora? Bom... Primeiro a gente espera a Lika voltar. Queria Lika! Lika! Onde está Lika? Voltou! Ufa, Lika! Voltou, voltou, Lika, voltou. Ah, voltou, Lika, voltou agora. Está tudo bem, Lika? Sim, eu tive só uma vertigem com tudo isso que aconteceu com esse portal e... Foi um momento de vertigem. Divertix? Foi um momento bem divertido. Divertidex. Pessoal, pessoal. Gente, o mestre, ele... O feiticeiro levou ele? O feiticeiro levou ele. O feiticeiro levou o quê? Ele estava falando a verdade, provavelmente. Levou o quê, Ozinho? O feiticeiro, ele levou o Zito. Para o castelo dele. Usando o meu cajado. Rola um mistério de manhã, Ozinho. Será? Não! O Ozinho perdeu o cajado? Beleza. 22 de misticismo. Ozinho, então. Esse cajado foi um presente do feiticeiro. Só que você não tem... Você tem certeza que o seu cajado é muito poderoso. Inclusive, agora que o Zito falou tanto dos cristais de a mana, você olha que bem no centro da esfera dele, tem um cristalzinho de mana dentro do orb do seu cajado. E talvez essa seja a fonte de tanto poder que tem acumulado nele. Mas você não sabe se isso foi você mesmo com seus próprios poderes, ou se foi o feiticeiro, se foi um acidente, se estava tudo determinado, você não sabe dizer. Mas pode ser tudo uma armadilha do feiticeiro, de fato. Uma armadilha do feiticeiro. Mas será? A Lika, ela sente necessidade de fazer uma pergunta pro grupo. E aí, ela vê o... Rola a vontade. Lika, Lika, eu tô sentindo que você tá com vontade de fazer uma pergunta pro grupo. Eu queria saber o seguinte, gente. Tá me parecendo muito estranho aqui, porque o feiticeiro mandou a gente vir aqui pra procurar esse tal de Zito e levar esse tal de Zito pra ele. E aí, quando chega aqui, o Zito some porque o feiticeiro pegou. Será que foi o feiticeiro? Será que tem uma outra pessoa aí na história? O que vocês acham que nós devemos fazer? Porque nós temos que agir. Eu posso fazer um comentário, então, só pra... Antes da gente... Porque eu sei que eventualmente a gente vai sair aqui desse espaço, né? Em busca de muita aventura. Mas eu tô muito intrigado com essa ave gigante. E como ela agora não deve estar podendo fazer mal nenhum, eu queria rolar... Cavalgar pra ver se eu consigo... Eita, cuidado! Cavalgar essa águia. Rola aí, pode rolar. Você monta em cima dela, né? Sark, você tinha que montar do lado contrário. Eu não entendo muito de águia, mas... Mendo e cavalgar. Você consegue cavalgar com... Você consegue tanto cavalgar ela que dá até uma interferência aí de estática. Só que, Colance, você encontrou o encaixe perfeito ali. Você tá pronto pra montar ela, mas ela parece que tá desativada. Então, ela não faz nada. Se você fica sacudindo ela, ela fica lá. Mas eu fico falando... Pessoal, pessoal, alguém avisa... Alguém avisa ele que tá sem pilha. É, não tá ligado... É, eu nem tento mais falar com ele. É tipo, olha a mecânica. Ô, mestre... Eu... Mestre, eu... Quando eu fiz o meu level up lá, você disse que eu tinha como fazer uma arma, isso? De corpo a corpo? Foi isso? Você tinha como fazer uma espada de zucata. Você tem um projetinho. Você fez um desenho. Você tem com você guardado. Projeto, espada de zucata. Só que o único construtor de zucata que você tem no grupo é o Zin. Então, você tem que conversar com ele. Convencer ele a fazer isso aí. Eu vou falar com o Zin, então. Posso falar? Tá, pode. É, o Zin. Oi. O Zin. Eu não consigo falar o Zin. E falar o Zin. Oi. Eu... Eu tô tentando esperar... Ah, agora foi. É que o moço tá demorado pra chegar aqui agora de vez em quando. O Zin, então. Eu fiz isso aqui, ó. Esse papel aqui. É um manual, tá? Com umas instruções. Tá numa língua que é diferente, né? É bem diferente. Nossa, é RGB também. É, é. É que isso aqui... Não, isso aqui foi a coisinha que eu... Um desenho colorido também. É, é. Isso aqui eu... Eu dei um... Foi uma... Porque eu tava com preguiça. Aí eu acabei perdendo um pouquinho pra desenhar, entendeu? Isso aqui se puder. Se você puder fazer, colorido é melhor. Mas é... É... É uma arma. Se você for olhar aqui, ó. Dá pra ver. É uma espada. Ó. Tá vendo aqui? É uma espada. Consegue ver? É uma espada que... N360. Nossa, que publicidade boa. Isso, ó. É uma espada que dá pra... Que dá pra eu usar até com controle remoto. É uma tecnologia que eu desenvolvi que é Bluetooth. Se você conseguir usar pra mim... Isso, eu vou usar esse sabre aqui. Entendeu? Você consegue montar essa espada pra mim, de sucata? Ok, eu consigo. Tá, parece bem detalhado. Onde é que você conseguiu isso? Eu que fiz. Não sei. Então, tá... Ok. Eu... No tempo que vocês... É que... No tempo que vocês estiveram longe, depois que eu matei o Javali, eu montei uma startup. Você não... Eu fiz o quê? O que que você fez? Eu não entendi essa parte. Peraí, o que que você... Desculpa, eu tava ouvindo. Eu matei o Javali simples. Mestre. Eu matei. Rola enganar. Rola enganar. Não, não tem como é enganar. Foi eu que tava junto. Peraí, eu vou rolar. Enganou o quê? A memória é... Mestre me tirou 20. Você não precisa aumentar a história pra eu fazer a espada pra você. Tamo todos juntos nessa. Não, mas eu... Ai, doido. Eu enganei ou não enganei? No. Então, é... Todo mundo acha que você tá meio de luz, não. Mas você se enganou. Você acha que você... Eu matei, porque eu deixei... Eu, quando eu enfiei a espada nele, ele ficou do nói. E aí eu pensei, eu preciso de uma espada. Ah, meu Deus. Eu preciso... Não tira o meu brilhozinho. Aí eu fui tirar... Aí eu, quando eu vi, tava sem espada. Aí eu pensei, qual é o maior poder que eu posso ter aqui nesse momento? Empreendedorismo. E aí eu montei uma startup. E chamei três sócios. E a gente fez um pitch pra uma empresa. Um emenda. Quais eram os nomes desses três sócios? É... Bill. É Bill. O sobrenome dele eu não conheço. O outro é Jeff. Que também eu não conheço. O sobrenome dele. E o outro é... E o outro é Steve. Não, não é Steve. O outro é o... Rapaz, eu me esqueci. É Elon. O nome dele. Eu posso... Mestre, eu posso rolar intimidação? Pra quê? O que você quer fazer? Eu quero sacudir o nosso querido amigo Nico pra tirar ele desse transe aí, que ele tá muito louco. Quer que eu sacuda? Eu sacudo o mais forte. Então tá, você sacode então. Mas aí é você que tem que rolar intimidação. Não, você roda, eu sacudo. Tá bom. Outra frase aí, hein? Você roda e eu sacudo. É, vamos lá. Intimidação, hein? Fala aí. Poxa vida, muito pouco. Gente, eu estou tão intimidado pelo Zarq. O Zarq vira os olhos pra você e você não se sente intimidado, Nico. Ele me intimidou. Tá bom, então... E o fango não vai fazer nada não? É, vou ter que te ajudar pra não ficar tão mal pro Zarq, coitado. Que que eu rodo, mestre? Então, você tem aquele seu superpoder, né? Ai, droga. Não, mas aí não precisa não. Aí ele vai gastar o superpoder, não. Não precisa. Não gasta manda, não. Ele só gasta tempo indo buscar o superpoder, né? O óculos dele. Eu sabia que esse óculos... Enquanto o fango volta... Viu? Deixa eu terminar pra explicar. Aí eu montei uma... Aí eu montei uma empresa... Silêncio. Xiii. Quanto você tá faturando no ano? Eu tô faturando nada, porque eu não quero declarar nada no meu imposto de renda. Eu continuo com 14 moedas, viu, Receita Federal? E aí, fango! Você voltou? Fango. Olhem nos meus olhos. Oi. É pra olhar nos teus olhos? Por que tá tão mentiroso assim? Deixa eu olhar nos seus olhos. Deixa eu ver se a tela vai pra lá. Eu tentei botar o comando, mas o comando não foi. Eu tenho todo o tempo. Fica tranquilo. Olha aqui. Olha o meu nariz, como é bonito, ó. Eu olho pra aqui, ó. Pera aí, eu pra cá, pra cá. Oi. Estou olhando certo? Tá, tá olhando certo. Nico, Nico. Oi. Pera aí, se você é mais alto que eu. Oi. Não mente pros amigos, Nico. Eu não tô mentindo. Você sabe que tá, Nico. Eu não tô mentindo. Você sabe. É tudo verdade? Como é que você acha que eu fiz esse papel? Olha aqui, ó. Você acha que eu ia conseguir fazer isso? Aqui, ó. Eu acredito, mas se falar que matou o javali, se fosse verdade, nosso amigo não ia ter quase perdido o olho, Nico. O javali. Eu não fui checar a pulsação do javali. Ele caiu pra mim. Tá certo. Bom, tudo bem. Agora tudo certo. Obrigado, fango. Tá. Esclarecendo agora. Sim, eu vou fazer a espada pra você. Não precisava desse teatrinho todo. Ai, obrigado. Eu vou fazer. Ufa. Precisamos ficar fortes pra saber qual ameaça é a real ameaça. Porque não sei, né? Porque o Zito tá meio esquisito, mas eu confio nele. É meu mestre. O Zito. Já o Feiticeiro, eu confio que não é um pra ficar entre nós. Se a gente tá ouvindo agora, porque, né? A Lika tá acompanhando esse papo todo. E enquanto eles estão aí nessa conversa sobre a startup do Nico. E sobre toda essa investigação, se o Nico está ou não falando a verdade, ela decide, já que ela é uma caçadora e ela tem algum entendimento sobre animais, ela decide chegar perto da águia pra tentar ver se ela está acordada. Ela toma cautela, ela fica com a besta dela pronta pra atirar, se for o caso na águia. Mas ela pode jogar, pode fazer um teste de sobrevivência pra ver se ela consegue acordar a águia? Então, você pode tentar, pode tentar sim. É, não, sobrevivência e investigação eu aceito. Só que vamos rolar pra você ver as consequências disso. Ô mestre, quando ela fazer isso, eu posso ir lá e dar um susto nela? Por quê? Ela tirar... Ai meu Deus, sai de... Antes disso, eu posso consultar o meu grupo antes de fazer esse teste pra fazer uma pergunta? Tá, vai. Gente, olha só, vocês estão aqui conversando sobre várias coisas. A gente tá aqui com essa ave, a gente não sabe se pode ser útil pra gente ou não. Já vimos que Zark leva jeito pra cavalgá-la, mas não podemos cavalgar em alguém que dorme, né? Porque não é muito... Não é consensual, digamos assim. Então seria bom nós acordarmos aqui essa águia e se for o caso, ou a gente mata esse bicho, ou a gente usa esse bicho pra fazer... Onde é que é matar? Tá sem pilha. É um robô, é um bicho, é uma máquina. Não tá pronto ainda, ele tá fazendo ainda. Porque pra mim parece meio mutante isso daí, porque a cabeça dela não é totalmente de máquina. Eu acho que é um ser mutante. Não, é de ferrolha. Esse é um robô. Eita. Não tá pronto, parou no meio. É. Vocês querem mesmo ligar isso pra ver se funciona? Eu acho que melhor não testar. Eu nem tenho opinião. A minha arma... A minha arma é de zucata. Mas se ele disse que nós temos que enfrentar o feiticeiro, que essa seria a única arma pra enfrentar o feiticeiro, nós vamos deixar a arma aqui ou sim? Não é ela. Então você usa o seu cajado e faz alguma coisa pra acordá-la, não é? Mas Olika, a arma não são os cristalzinhos? Não é ela, ela também? O que eu entendi é ela e os cristais. É ou não é? É ou não é ou não é? Ele tava criando como defesa contra o feiticeiro. É, sua defesa, não precisa. Agora você tem o fango, que sou forte. Não precisa de águia. Então vamos fazer o seguinte. Nico, eu acho que você pode entregar o seu projeto pra Ozzyn, que o Ozzyn é muito alto. Eu vou fazer. Então ele com certeza fará isso rápido. E que nós podemos seguir logo para as pedras, para caçar essas pedras. Só que eu não sei onde elas estão. Então vocês têm alguma ideia de onde você quer? Eu sei que é um lugar muito antigo. Então, eu queria fazer uma investigação pra ver se tem alguma saída daqui. Beleza. Antes de tudo, é o seguinte. Vamos falar um pouco sobre motivações. Ozzyn, o seu mestre acabou de ser sugado pra dentro de um portal. E ele desapareceu. E o último apelo dele, antes de desaparecer, foi que encontrem os cristais de Xamana. Sim. E você tá levando isso muito a sério. Isso é, tipo... Sim, eu quero encontrar os cristais, é. São os últimos pedidos do seu mestre. Então isso é uma missão pessoal pra você. Se você vai compartilhar essa missão com a galera, vai pedir pra galera chamar você junto, pra ir com você, é outra coisa. Mas isso é algo que você quer fazer. Você tem um desejo de fazer. E Nico? Nico especificamente. Eu vou pedir diretor pra dar um foco no Nico. E já vou até mudar a musiquinha. Nico. Você tem lembranças. Você treinou com o clã dos guardiãs no deserto de Bangu. Olha. Então você conhece muito bem essa região. Lá é uma das raras regiões onde há cristais de Xamana. Você, inclusive, lembra de ter visto uma dessas pedras verdes pular. No deserto de Bangu, há uma grande pirâmide. E os guardiãs sabem que ela esconde muitos segredos. A pirâmide esconde muitos segredos. Inclusive, um gigantesco cristal de Xamana. É, se você decidir aceitar essa missão, ajudar o Ozinho na missão dele, de ir atrás do último desejo do mestre dele, você precisa guiar o Ozinho e o resto do grupo pra lá. E é disso que você se lembra. Só que tudo isso, toda essa informação, tá somente na sua cabecinha. Ninguém mais tem essa informação. Essa informação está toda na minha cabeça. E aí eu te pergunto... Ninguém tem essa informação. O que será que eu faço? se mexer. Nossa, a cabeça tá louca, né? Tá ecoando tanto. Eu não tenho muita coisa depois, que eu vendi tudo pra minha startup. Vamos voltar pro grupo. Nico, o que que você faz? Pessoal. Pessoal, 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 pessoal. Pessoal, 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 pessoal. Eu lembro do negócio. Ah, não vai falar da startup de novo, né? Quando eu... Não. Eu vou. Porque eu tô querendo oferecer pra vocês 15% das ações, mas isso é um papo depois. Isso é um esquema de... Pirâmide. Pirâmide. É isso, é isso. É isso, gente. Lembrei. Lembrei. É isso que eu tava querendo. É isso que eu lembrei. É isso que você quer dizer. É isso que eu lembrei. Eu percebi que todos os momentos em que eu... Ao longo do início da... Desde o início da aventura, que eu falei pra vocês assim... Ah, deixa o dinheiro comigo, porque eu posso reinvestir. Ou quando eu falo que eu tenho uma empresa, ou quando eu tento... Eu percebi o seguinte. Isso são traumas de um momento passado, de um momento pregresso. E eu acho que, de alguma forma, eu tentei somatizar isso. E eu tentei ser um coach charlatão pra vocês em alguns momentos. Mas é porque dentro da minha cabeça eu tava ouvindo alguma coisa falando pirâmide. 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 E... Eu sei que não tá fazendo sentido, gente. Mas eu acho que essas pedras podem estar... Não, eu tô entendendo. Eu tô entendendo muito. Parece que foi ontem até. Eu acho que essas pedras podem... Podem estar numa pirâmide. Porque eu lembro... Curiosamente, essa parte faz sentido. O caminho pra chegar nesse raciocínio não, mas... Isso é verdade. Pode estar na pirâmide. Em uma pirâmide. E eu acho que eu sei chegar lá. E a pirâmide mais próxima... Eu sei chegar lá. Você sabe o caminho. Eu sei. E eu posso dizer o caminho se cada um de... A gente não precisa voar nessa águia pra chegar lá, não, né? Se cada um de vocês comprar 25% da minha sociedade, eu consigo levar vocês. Brincadeira, gente. Brincadeira. Qual que é o... É... É... Brincadeira. Eu não... Eu não sei como que chega lá. Mas... É... Eu gostaria de tentar ver se essa águia podia dar um caminho pra gente. A gente tá no topo da montanha. Águia boa. Na verdade, Nico, você meio que faz ideia de como chegar lá, porque você foi treinado lá. Ah, pessoal. Na verdade, eu lembro sim. Acabei de lembrar. Nossa, a gente tá meio confuso hoje, não? Ali que a fala sozinha, ninguém responde ela. Aí você tá falando da empresa. Aí... Eu... Pessoal, eu até lembro. Acabei de lembrar aqui. É... É por ali. Então, não precisa de águia robótica. Não precisa que eu use o meu cajado pra fazer funcionar, pra ligar. Nada do tipo. Ah, se você quiser, assim, uma questão de... Sei lá, vamos ver no que vai dar, né? Corre o risco de morrer. É... Pode jogar misticismo pra saber se eu devo fazer isso ou ser melhor seguindo lá? Pode, pode. Com certeza. E, Lica, eu deixei você no vácuo em algum momento? Você perguntou alguma coisa e eu respondi? Nós todos, duas vezes. O que aconteceu, Lica? Fala pra mim. Ela comenta com o grupo e ninguém responde ela. A Lica percebe que o grupo não tá muito receptivo ali na hora que ela tá falando que eles estão muito focados na questão da startup. Aí ela prefere ficar só observando... Não, não, não. Calma, Lica, Lica. Lica. Lica, presta atenção. Eu acho... Eu não sei o que eu acho. Porque... Eu joguei misticismo aí, tá? Só pra avisar. Não sei se... Tá bom, tá bom. Deixa a Lica falar que aí eu vou... Mas a gente volta. Ninguém respondeu a Lica a coisa. Todo mundo queria fazer alguma coisa, cavalgar, não sei o quê. Então... Ô, Lica. Eu tô fazendo o que ela queria. Então, eu acho que o Bosticha Rosada vai ver se essa... Essa águia mecânica vai ser bom ou não. Mas, Lica, lembre-se do que eu te comentei. Tem alguma coisa estranha com aquele feiticeiro. Mas, também lembre-se. Foi o feiticeiro que me colocou aqui. Não é estranho isso? É verdade. Eu acho que toda essa história está mal contada. Acho que Zito pode ter segundas intenções, assim como o feiticeiro pode ter segundas intenções. E acho que nós temos que ficar de olho porque nós estamos sendo manipulados pelos dois, de alguma forma. Mas, será que o Bosticha Rosada confia fielmente no mestre? Essa aí é uma pergunta que a gente tem que ficar de olho, Fango. Isso aqui é um particular nosso e eu acho que a gente tem que ficar de olho em Ozim também. Porque, será que o Ozim também não pode estar sob a influência de Zito? Está fazendo alguma coisa? Eu não sei. Mas e se eu também sou um intruso? Ozim, lança a percepção aí pra ver se você consegue ouvir o papo deles. Não, não consegue. Não consegue. Que bom, né? Ainda bem, né? Você está meio hipnotizado pela Águia. É, eu estava ocupado jogando o Misticismo 25, que saiu inclusive. Parece que saiu 18 aqui pra mim, mas... Vamos avançar então pra tentativa. E se o feiticeiro me enfeitiçou pra eu ser um intruso? 18 mais 7, 25. Mas você acha que se você estivesse completamente sendo movido pelos interesses de um deles, você por acaso daria sua vida da forma como você deu para nos proteger? Mas será que isso não era o motivo pro feiticeiro? Ou será que eu consegui quebrar esse feitiço? É uma outra pergunta importante. Nós temos que ficar de olho nisso, fango. Nós temos que ficar muito atentos aos detalhes. Muito atentos aos detalhes. Gente, eu já falei que eu sei como é que chega na pirâmide. Vocês não querem ir na pirâmide? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Calma, gente. Só um minuto. O Ozim, ele lançou Misticismo pra verificar o que a Águia tá fazendo. Ozim, olha, você vê que essa Águia, você é um grande estudioso da Zucata, né? Você vê que essa Águia é um organismo complexo, metálico, robótico, que usa muitas interações com mecanismos diferentes de Zucata. Ele é muito complexo. Talvez você conseguisse ligar a Águia com o cajado mais poderoso, mas com a sua pequena pedrinha verde que você tem do seu cajado, que é a fonte de poder do seu cajado, você não consegue dar energia pra ela. Liga ela, o Bustista Rosária. Gente, não, acabei de entender tudo. Entendi tudo, olha só. O quê? Eu entendi agora Porque o Zito, ele gosta de falar em mistérios Ele gosta de falar em rolado Mas ele tá insistindo tanto Que a gente fosse procurar essa fonte melhor Pra que esse cajado passe a poder ligar a águia Ela, do jeito que tá, não funciona Esse é o pulgar Nem com isso aqui, isso aqui não ajuda? Não, não, isso não ajuda Mas vamos pra lá Assim, aumentar o poder do meu cajado Pra gente poder usar a águia Aumentar o poder do cajado Para aumentar o poder do cajado O cajado potente, inclusive, é Pra podermos ter uma chance De, talvez, se necessário Derrotarmos o feiticeiro Mas, bochecha rosada De onde você conseguiu esse cajado, bochecha rosada? Eu sei que eu consegui do feiticeiro Mas se tirar essa pedra e botar outra Talvez eu consiga dar uma engenharia reversa E mexer nele pra ver se tira O poder que o feiticeiro tem Sobre o cajado Eu posso mexer nele Mas pra isso preciso trocar o cristal Que é o que o Zito falou É, você deve saber o que tá falando Isso é inteligente, bochecha rosada Gente, a Lika tá voando É fotossíntese Fotossíntese, eu sei explicar Fotossíntese é o seguinte O Zark tá viajando Zark, sai de cima Sai de cima dessa águia Ela tá te deixando doidão, Zark É a interferência, né? Eu acho que vamos ter que ir andando então Zark, eu deixo você pilotar a águia Mas a gente vai precisar do cajado novo Do poder novo Mas dá pra ir daqui então, Nico Eu sei, eu sei Você faz o seguinte A gente faz o seguinte A gente segue em frente Aí a gente passa o viaduto do Marechal Pontes Aí depois a gente contorna o balão Ali onde tem ali a feirinha do seu Zé Ali que a gente Não, mas sexta-feira Hoje é domingo A gente passa por ali A gente consegue ir A gente passa ali dois quarteirões à direita Ali onde tem um pão de táxi A gente passa Não dá bola pra eles A gente contorna um pouquinho E aí descendo a ladeira ali A lista de escunha A gente chega no deserto E se ao ver que não ligar pra eles A gente pegar o táxi? Eu não confio em táxi Nossa Vocês vão avançar então Eu não sei se o fogo cabe no táxi É verdade Eu não sei se existe táxi no mundo Acho que provavelmente não O que é táxi? Nem startup, gente Eu sou uma táxi Não dá de qualquer forma Porque na dimensão que existe Esquema de pirâmide existe Tem que ficar três pessoas atrás E uma pessoa à frente Nós somos cinco Então não daria Pra ele ficar aí num táxi Enfim, vamos E se eu matar o taxista E eu dirigir o táxi? Calma, gente, calma Não é assim Ô, Nico Como é que faz pra ele, Nico? Vamos Eu faço bandeira 1 No domingo pra vocês Eu acho que a gente Sair desse cenário Porque eu acho que a gente Precisa sair desse lugar aqui Eu queria só fazer Uma última investigação Pra ver se tem alguma coisa Especial nessa área aqui Que a gente não viu Eu acho que Enquanto você investiga Esse local Seria bom também Dar uma descansada aqui Enquanto eu não tô tão Eu tô meio cansado Tô até doido Vocês tão cheio de energia, gente Não tô Eu posso fazer uma investigação? Pode, pode sim Lança aí Na verdade, assim Você quer Toda essa águia é especial, né? Porque ela é um construto Caraca Hoje eu tô sem sorte Pra cacete Só que você não acha nada Que aparentemente Tem valor Você vê que essas penas De fato São muito facilmente arrancadas Se você quiser arrancar uma pra você Ah, eu arranco o negócio De colecionar coisa Anota aí Pena metálica de águia robótica Eu posso jogar sobrevivência Pra ver se tem algum rastro do zito Ou pra ver se eu tenho alguma ideia De algum outro animal Que possa estar no caminho E possa ser uma futura ameaça pra gente? Tá Lança aí Lança sobrevivência Ninguém quer investigar, não? Essa águia, não? Eu queria descansar mesmo Que eu tô cansado Eu não queria investigar nada Eu já investiguei, Isaac Eu investiguei Eu descobri como funciona E que pra ligar A gente precisa do cajado novo Poder novo no cajado Que vai usar o cristal Não tá vendo? Cristal no deserto Eu tava ali Querendo descobrir o que era fotossíntese Eu vou investigar também Isso eu sei te explicar Esse é fotossíntese Não, fotossíntese eu entendo Eu posso te explicar Então, Lika Lika, você não encontra Nenhum rastro de nada Parece que ele realmente Desapareceu no meio do ar E também não parece Que não tem nenhum animal Próximo a essa área E é totalmente guardada Assim, protegida É um É um Um verdadeiro buraco Assim, no meio de uma montanha Sem nenhuma outra entrada Senão que vocês vieram Ô, mestre Dá pra rolar Pra ver se dá pra dar uma descansada Já que era um local aí Meio que seguro Do Sim, sim Vocês vão ter um descanso Meio ruim Porque é um lugar pedregoso, né E essa águia robótica Fazendo estática Atrapalha o sono um pouco Mas ali perto Não precisa ser ali, assim Cair não é seguro, né Ai, que difícil Vocês preferem mais seguro Ou com esse barulho de estática Só pra não tirar um cochilo Porque tô muito cansado O que vocês preferem? Tá, vamos dormir aqui Vamos dormir aqui A gente não tem pressa A gente tem que Já sabe pra onde ir Eu vou dormir embaixo da asa Agora eu tô com Agora eu tô com a regra do descanso Na ponta do dedo Uma recuperação Uma recuperação Igual Uma recuperação Descansando num lugar ruim Vocês recuperam Metade do nível Dormindo Metade do nível Arredondado pra baixo É Como Como Metade de 3 é 1 Não vou fazer vocês dormirem Pra recuperarem 1 de PV Eu vou fazer vocês recuperarem 2 de PV Todo mundo Nossa, que porcaria É Descanso ruim Descanso ruim Nico O diretor, na verdade Aquela função de dar 2 de PV pra todo mundo Tá rolando? Eu posso adicionar aqui Todo mundo tá no máximo Ou não? Não, eu não Eu tô bem longe Eu acho que eu não tô no... Qual o teu máximo? 45 45 É o meu máximo E ponto de mana recupera Nesse ruim? Mana não, né? Não Não recupera mana Nesse ruim? Sim, sim Ah, bom Sim? Sim Quanto? Então 2 também Peraí então, gente Vai perder um tempinho Não muda o meu ainda, Marcos Calma Senão você vai fazer duas vezes o trabalho Ô, Meistry Eu quero usar o minha... Meistry O meu vigor primal Aquele meu whisking Ó Especial Pode tomar Seu suquinho de peixe Todo mundo ganha 2, não é isso? Isso Muito obrigado Nossa senhora E quanto de MP, pessoal? 2 também Todo mundo 2? Sim Marcos Eu tô com uma vida máxima de 45 e 7 de mana Peraí, não fala comigo agora não, irmão Ô, perdão De culpa Nossa, que agressividade O culpado Do nada, irmão Vou dar uma porrada no Nico Posso, mestre? No Marcos No Nico mesmo Nico não te fez nada Não interessa Eu não sei se eu passei Se eu fiz alguma coisa errada aí Se eu ultrapassei o máximo Mas é o jeito mais rápido de poder fazer Eu fui na mão E agora o... O fango Qual é o HP? Quanto você tá com o HP agora, fango? Agora eu posso falar com você Claro que pode 45 45 Show de bola E 7 de mana 7 de mana? Isso Isso é semana em italiano Sete mana Sete mana Sete mana Aí, ô mestre O fango Ele vai passar Depois de descansar Ele vai acordar O Zarq E vai começar a explicar Tudo que é de fotossíntese pra ele Pode começar, então Sério? Vai ter que fazer mesmo? Tô zoando Ah, tá Se eu já tava dando o Google Aqui pra explicar direitinho Fotossíntese Presta atenção, Zarq É um processo pelo qual ocorre A conversão de energia solar Sabe o solo? É energia química Pra realização de síntese de compostos orgânicos Tá entendendo até agora ou não? Vou anotar, peraí Vai anotando Vai anotando Se não esquece Então o que acontece? A fotossíntese é o principal responsável Pela entrada De energia na biosfera E é realizada por organismos Acredita nisso? Denominado, sabe como? Adivinha For você ou for você? Quase! Fotossintetizantes Sabe o que que são isso? Eu posso te explicar também Quero, quero, quero Plantas e argas, por exemplo Argas? Argas? Sim Argas cria Gente, vamos nessa Tô tudo pronto, diretor Eu tava aprendendo aqui Se todo mundo teve seus pontos somados aí na tela Sim, se não, não Tô com 18 Eu adorei que eu ganhei HP a mais Eu tava no meu mapa Coisinho Já tava no teu máximo? Ah, seu safado Já tava Eu jogo ali Cara, eu devia ter deixado quieto Eu não sei qual é o meu máximo não Eu não sei qual é o meu máximo Tá escrito na sua folhinha Tá na ficha O meu máximo é 15 mesmo Porcaria Mas, pô, deixa 17 Pelo amor de Deus 15 é muito pouco 15 é muita miséria, gente É um peidinho Coisinho Isso Oi Você tá ficando inquieto Você quer ir pra... Você quer resolver o último pedido do seu mestre O que que você faz? É Antes tem como ir ao banheiro? Calma Um minutinho Você aguenta? Você não aguenta Aguenta, aguenta Porque tá chegando o intervalo Ai, ai Não Pessoal todo mundo acordado Vamos, gente Vamos Beleza Algumas coisas vão acontecer, tá? Quando vocês se preparam pra levantar acampamento e sair, deixar as montanhas, deixar esse lugar, deixar essa caverna do Zito Assim que você se vira pra ir embora, o Zinho O portal, ele pisca Ele dá uma piscada naquela... naquela dimensão paralela dele E ele suga o seu cajado Hã? Assim Hã? Ele não é o cajado sugado? Sim O cajado do... Buxicha rosada, é seu cajado Para de falar essas coisas, mestre Desculpa, gente, tá no hotel Buxicha Ele suga Não é de propósito, não é possível, cara É de propósito Oi? Ele suga o cajado até acontecer o que com o cajado? Até o cajado desaparecer Meu Deus Que sugada Caramba, ele suga até sumir Você... Iozinho, sem o seu cajado Você não consegue conjurar magias Meu Deus Se você tem que ser onipotente, como é que eu vou fazer agora? Sugaram tanto o cajado que ele ficou impotente Só que é o seguinte Ozinho Ozinho tirou o cigarro do bolso Ozinho Eu vou morrer De cajado sugado Calma Perdão Olha só Eu vou morrer Não vai, você está comigo Não mudou Deixar mais nada Aconteceu E pense em uma coisa assim A energia está dentro de você Não no cajado Exatamente Ui, eu falei a verdade Ozinho, você... A Lika olha pro Ozinho Ela vê que ele está desesperado Ela olha nos olhos dele e fala assim Ozinho A sua principal arma não é o cajado É a sua inteligência Porque eu estava sem o braço E você foi lá E conseguiu ajeitar o meu arco Aliás, eu ainda estou sem o braço Mas você conseguiu ajeitar o meu arco Para que eu tivesse uma besta para fazer isso Você só fez porque você é muito inteligente É verdade É verdade, Ozinho Então você saberá usar essa inteligência Para se defender Porque você está aqui Porque acima de tudo você é um guerreiro Então vamos deixar esse papo de lado E vamos lá E estamos aqui Somos um grupo Que iremos te proteger Não, não Ozinho, presta atenção Vamos lá, Fão Se você sentir a energia como eu sinto Na hora das batalhas Talvez você consiga ser algo Ah Use seu sentimento Eu vou morrer Não, não Eu jamais deixarei isso acontecer com você Bochecha rosada Aí o fango aperta a carinha dele assim Contra a barriga dele assim Não Você jamais irá embora Bochecha rosada Ozinho Tá bom Enquanto o fango lá te aperta Você é espremido pelo fango Uma ideia vem na sua cabeça E ela surge do Do carinho e do fango, né? Você construiu Do carinho e do fango e da Lika, né? Das palavras deles dois Você construiu A arma pra Lika Você pegou A encomenda do Niko De construir uma arma O seu mestre Foi exilado Você É o atual Grande conhecedor Da sucata goblin do mundo Porque Além de você Agora que seu mestre se foi Não tem ninguém mais Que entende Sucata goblin pra você Então se você pode fazer Uma besta pra Lika E uma espada pro Niko Você pode fazer um novo carinhado Pra você Você tem esse conhecimento Ozinho Eu quero aproveitar Pra dizer uma coisa Eu fiquei falando Essas coisas Assim porque eu fiquei Muito desesperado Mas é verdade Que eu nem Nem tenho startup Na verdade Aquele papel Que eu te mostrei Nem quer dizer nada Olha o que eu desenhei De verdade Era só isso Que eu desenhei Pra você Eu quero fazer uma espada Eu não Não tenho manual nenhum É horrível meu manual Você que é inteligente Você que construiu tudo Isso Aquelas letrinhas Era só isso Aquelas letrinhas De bluetooth Ozinho Tava na sua cabeça O tempo todo Só você não viu Ozinho Ozinho E se de repente Você usar Tudo que tem nessa Águia E desmontar Ele cria arma Pra todo mundo Aqui em Nova Muito mais forte O Messi vai ficar Uma arara Não Não Por que não? Não, não, não Confio não Ozinho Pelo menos tem que tentar Ozinho Ok Eu vou fazer Eu faço uma arma Eu vou fazer um cajado Eu vou fazer um cajado Gente Não vai ser tão bom Faz um martelo novo E uma bola de ferro Ali atrás No rabo da águia É Eu quero uma arma nova Também Por favor Ozinho Por favor Por favor Ozinho Deixa ali que eu falar Gente A gente pode Rolar diplomacia Ou até Intimidação Pra saber o quanto Nós conseguimos Pressionar o Ozinho Ah legal hein Pressionar a águia Pra fazer arma pra todo mundo Ai meu Deus Pressionar é intimidação Ih caramba Lá vem o fango Ozinho Vai lá Vamos lá Vamos ver o oi Você tá me ouvindo direitinho Oi Eu tô ouvindo Claro que você tá Eu sei Eu tô só Foi redundante Eu sei Ozinho Faça arma Você vai fazer arma Pra todo mundo aqui Você é capaz Mas não com a águia Ozinho Você é muito inteligente Onde você vai encontrar Mais sucata Lixo de goblins Outro Não tem problema Ele acha Se o mestre foi embora Faz arma Ele acha outra peça Sim Presta atenção no meu óculos O mestre foi embora E o mestre agora sou eu E eu estou dizendo Que não Com essa Meu Deus Você vai tirar Então da onde Olha Ozinho Ozinho Rola você a intimidação É O meu é muito forte Eu vou rolar o meu Nossa Nossa Cara Olha Quando o Ozinho fala Quando o Ozinho fala Agora o mestre sou eu As nuvens começam a se acumular Em volta dele Raios vermelhos começam A cair a distância Isso Mas eu nem rodei Minha intimidação Não importa Você tem que rodar Na verdade É Outra coisa É A baiana Deixa eu pegar aqui Não Mas eu ganhei o mais 4 De intimidação com o óculos Não Calma 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 Porque ele te intimidou primeiro Mas como Você tem que Não Ele botou o óculos Tem medo Pois antes Ele botou o óculos Então vai lá Rola a intimidação Vai Não quero mais também Faz o jeito que você quiser Não Roda Agora roda Chorou vai rodar Ih Chorou vai rodar hein galera Ah Nem queria mesmo Ah Se o óculos tocaria Nem funciona Eu vou entender Eu vou entender Eu vou entender isso como intimidação resistida Você tentou intimidar ele Você foi lá Todo peitoral Não sei o que E aí o óculos Te intimidou com o poder Arcano dele Ah não Quer fazer arma também Não faz Você faz o que Você recebe o xixão rosada Não quer ajudar os amigos Deixa a saga morta e parada também Tem um plano A gente volta pra cá com o cristal E ganha uma arma gigante Novinha e folha E se a gente não tiver arma pra voltar Não é melhor já ir com arma boa E voltar E depois devolver Você quer ir Talvez não voltar Não quer fazer não faz Tem má vontade Eu não quero também Eu acho que fango está com total razão Eu concordo com fango Eu estou com o Ozinho 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 Está nas suas mãos O que você decide fazer? E Zark Tem um racha no grupo Tem dois com Tem um com o Ozinho E Lika e Fango Estão defendendo uma outra coisa Zark tem que se posicionar Ô Zark Zark A Lika A Lika e o fango Estão de De Nheco 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 Porque você vai ganhar uma nova É Porque eles estão Toda hora de papinho Nós estamos defendendo De você ter a sua arma A sua espadinha Entendeu? E você não está percebendo isso A minha espada Ele já vai fazer Ele já acertou E essa espada É, então por isso não quer a nossa agora Claro Porque você já tem a arma Você já tem a arma de vocês Eu perdi a minha Porque eu matei aquele javali pra vocês Matou nada Ele vai fazer agora Justamente pra isso Eu que matei o javali Gente Gente Vamos prestar atenção aqui Ó O Ozin Vai fazer Uma arma Pra cada um de nós Aí É isso É isso É isso Ele vai Ele vai fazer uma arma Pra cada um de nós E a gente vai feliz Pra nossa próxima aventura Pronto Todos vocês se posicionaram Agora o Ozin Agora o Ozin Toma a decisão Oi Mestrinho off Vai dar merda Se eu retar Sarraca Que ele está todo mundo falando Quem te protegeu Quando você estava com gripe Quem te abraçou Fui eu Fui Joe Joe abraçou você Ai cacetado O Ozin Não dá pra saber ainda Só dá pra saber Depois que o Luiz Calma aí A pessoa quando fala A pessoa Só vou falar uma coisa Quando a pessoa fica dizendo Que fez tal coisa pra você Não foi É porque ela tinha Interesses exclusos Então se ele te abraçou lá Quando você estava com gripe E agora está jogando isso Na tua cara É porque ele está querendo Ele já queria usar isso Em algum momento Pensa nisso É pra ganhar uma arma nova Então Ozin Você não tem como saber Em off Eu não tenho como falar em off Pra você descobrir A consequência de alguma coisa Você tem que fazer Mas assim Você é de fato O novo mestre de sucateiro Então você pode Tentar estudar E dar uma olhada Ver o que você consegue Pegar da área sim Tá Então vou assim O que que eu jogo Pra ver o que que eu posso Fazer de arma Misticismo mesmo Misticismo mesmo Vamos ver Misticismo e o fango Ali do lado Tem que estar ali do lado Pra carregar Porque se for pra fazer A arma pra todo mundo Tem que pegar um Ajudo Eu ajudo Com uma boa Porção de zucata Não tem problema Agora queria falar Nada pra você O bochicha rosada Mas o Nico Só tá interessado Porque você vai fazer A espada dele já Viu Não queria nem Esse valor é bom Se você tivesse matado Já vale com a tua arma Eu matei A tua arma tá fincada nele Você perdeu a tua arma É o seguinte 23 Calma aí gente Pede atenção 23 é um bom resultado Ô Zinho Você repara que tem Uma parte ali De dentro da águia Que é muito complexa Que você não entende Que aí realmente Só seu mestre Entendi Mas você tem Uma parte de fora Do revestimento Metálico Que é só A carcaça A parte de fora Visual da águia Que você consegue Manipular E pegar E usar isso Pra construir armas Pros seus Amigos De aventura Sim Só que Pra você construir Uma arma Pra cada um É muita zucata Você calcula Mais ou menos Que você vai precisar Pelo menos Os 10 quilos De zucata E alguém vai ter Que carregar isso Então Ozinho Dá pra fazer Não? Dá Mas só Só Alguém vai ter Que carregar 10 quilos De zucata Pra poder fazer Tudo isso Mas 10 quilos Não é nada 10 quilos Eu carrego Então você não é nada Ótimo Claro 10 quilos Só eu levanto Quando eu acordo Café da manhã Então beleza Com uma boa Meia hora E uma hora De trabalho O Ozinho consegue Desencaixar todas as peças Que ele precisa E aí você vai botar Fango Você vai botar Na sua ficha Você não pode pedir Porque se você perder Eu vou cantar Como você não tem 10 quilos De zucata Goblin 10 quilos Nem uma grima Mais Sim Pronto E é isso Eu acho que vocês Estão prontos Pra deixar O covil do Zito Né? Acho que agora sim Né? Eu precisava Ir ao banheiro Sim, sim Exatamente Eu vou chamar O intervalo Só que é o seguinte Eu preciso Que fango Licko Zin Zark Vão pro intervalo Primeiro Porque eu preciso Passar uma cena Só eu e o Nico Eita Então tá ruim Não tava daqui Quem falou Valeu Fui Então tá bom Justo quem precisa ir ao banheiro O único que não queria ir ao banheiro Vai ter que ouvir Não queria ir ao banheiro Vai ter que ouvir É rapidinho É vapt vupt Nico Eu vou Diretor Eu vou pedir pra você Passar o foco Para a cena Ah, pra cena mesmo? Tá bom Sim Essa vai ser uma cena Muito especial Nenhum Nico Vai saber o que tá acontecendo Eu preciso de você aqui Porque você também é o meu diretor Mas o que acontece Depois Que os goblins vão embora Algo de muito estranho acontece E nenhum goblin tá vendo isso Nenhuma foca tá vendo isso Só quem tá vendo isso É o deus Sheth Do nada Surge O feiticeiro Ele surge ali no covil Ele tava só esperando vocês irem embora Ele olha pro lado Olha pro outro Não encontra ninguém Ora, ora, ora Pra que Eu precisaria do zito Se eu posso ter controle Da maior obra-prima Daquele mestre zucateiro E aí ele ergue o cajado dele pro alto E a águia que tava Deitada Começa a voar Começa a bater asas E o feiticeiro Em júbilo Começa a sorrir Mais um general Para o meu exército E com isso, gente A gente vai pro intervalo Brigadão A gente volta rapidinho Vapt vupt Esta live voltará Dentro de instantes Nós só estamos esperando Rafael estuda Te voltar do seu cocôzinho Até daqui a pouco Opa Mas o estudo tá fazendo cocô Ah, desculpa E eu vou direto pra ele Pro zark Foco no zark, diretor Foca no... Foca no... Foca! Zark Mas ao descer a montanha Mesmo olhando pra todos os lados Dos cantos Você não encontra ele Em lugar nenhum Zark, você fica muito triste Quando você chega no pé da montanha E eu te pergunto O que que você faz? Chora Senta e chora Eu olho pra bolinha Eu olho pra bolinha colorida E eu falo É isso Aqui já é de grunk Nossa, que sentimento Que sentimento verdadeiro Tô gravando Baita sentimento Verdadeiro esse Senti aqui na cura Com certeza Diretor, vou pedir agora Um foco na cena Vocês deixaram Vocês deixaram as montanhas A montanha ficou pra trás E agora vocês voltaram Pras planícies Pras vastas planícies Das terras das lendas E... Conforme vocês começam A caminhar Em direção Ao deserto de Bangu De acordo com O direcionamento Do Nico O calor vai aumentando E vai aumentando Não, não Bangu é muito quente Meu Deus Bangu é muito quente Pra quem não conhece Não sabe De ouro que eu passou no bem Vocês começam a passar Um calor muito forte Faz muito calor Faz muito tempo Que você treinou no deserto Então você se lembra De todas as direções Vocês começam a dar Eu quero ficar peladinho Eu tô sentindo Que eu vou precisar Ficar peladinho Você não pode Ficar peladinho aqui Porque Mamilos são polêmicos E a gente pode levar Banco Zaki Zaki A última vez Que alguém Ficou peladinho Nem precisou ficar peladinho Sugaram o cajado dele Na verdade Nem chegaram a sugar Baixaria, gente Vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra tela Geral Diretor E todo mundo rolando Sobrevivência Pra sobreviver esse calor aí Mas eu não tô aguentando Esse calor Coitado do fango Gente Eu tomar por ele Olha, o Ozinho Tá aguentando bem O fango também Eu aguento sim Você tá criando Uma resistência Mas o mestre Não tem que rodar Com desvantagem Não, mestre? Não é D&D, né? D&D tem desvantagem Se eu te der um menos 2 Que em tormenta Desvantagem é menos 2 Vamos lá Do 21 fica com 19 Você ainda tá aguentando bem Nossa O Ozinho tirou 23 Tá muito bem Já o Zark e o Niko Tão passando muito calor Niko, principalmente Oi Ai, gente Eu conheci esse lugar Por que eles tão passando Tão mal? Menopausa Só que na época Que você treinava No deserto Você treinava Com uma armadura Mais leve Uma armadura Mais feita pro deserto A sua armadura Metálica do norte Ela parece muito pesada Ela começa a roçar E você começa a gerar Queimaduras Nas suas costas Você começa a assar muito Ai, que horror, gente É o seguinte Você tá com uma penalidade De queimadura Você pode escolher Quando você for Quando você tiver Dentro de uma batalha Pro resto do episódio Se você Você tem que escolher Entre andar Ou atacar Se você andar E atacar no mesmo turno Você perde um ponto de vida Ai, meu Deus Meu Deus Eu só ataquei Em compensação Matheus Desculpa Eu esqueci de rodar É pra rodar qual? Sobrevivência A baiana No Publicidade Alô Doze Ufa Um pouco Um pouco acima De ficar com queimadura Lica Só o Nico ficou Mas Em compensação O Ozin Ele Como o Ozin É o que tem a armadura Mais leve Tirando o fango Eu acho que os mais pelados Foram os que mais Saíram bem O fango e o Ozin Que tem poucas roupas Foram os que mais Aguentaram bem O calor Apesar de não fazer muito sentido Porque tá sol Mas enfim Vocês não se queimaram A resistência na pele mesmo Só que é o seguinte Nico Tá com calor Todo mundo tá com calor Nico Faz muitos anos Que você não visita O deserto de Bangu Então você meio que Fica perdido também Além de tudo Você não consegue Encontrar o caminho De jeito nenhum Ninguém consegue Encontrar o caminho Porque uma vez Chegando no deserto É só deserto Não tem pra onde ir Não tem estrada Só que o Ozin O Ozin tá focado O Ozin tem um objetivo Ele é um Goblin Com objetivo E ele encontra O caminho certo Ozin E aí eu vou pedir Um foco no Ozin Diretor Você encontra a trilha Da estrada Que vai levar Pra pirâmide Você tem certeza Que essa estrada Vai levar pra pirâmide Você tem um presentimento Mas você ainda não consegue Ver a pirâmide O próprio Nico Que tá aí do seu lado Ele confirma pra você Tipo Ah Esse é o caminho mesmo O Nico fala E vocês continuam Seguindo e seguindo Até que vocês encontram Uma espécie de oásis Nossa Eu não queria ser Deus Quero pular lá dentro Eu vou É também Eu tô brincando Aqui na piscina É só uma foca É só uma foca Para todo mundo Gente tem que ver Se é um oásis É uma miragem Não 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 Quero saber Vou pular Ai gente Ninguém tá vendo Ninguém tá vendo Um minuto Eu tô vendo Fongo Você falou Eu vou O diretor Pode voltar pra tela geral Eu depois Eu depois Que o Fongo Falou que ia pular Eu falei Peraí Deixa o Fongo Pular primeiro Não O bonequinho Já estava ali em cima O bonequinho Já estava aqui Você ferrou Fongo e Zark Vocês foram Com tudo Água Vocês estavam morrendo De calor Morrendo de sede Morrendo de Qualquer coisa Vocês estavam doidos Pra se esbaldar Nessa água Só que Eu sou uma foca Claro Água Não era real Não Não acredito Nem esperava isso E vocês pararam Eu sou preta Eu sou preta Eu sou preta Não Eu fui pra cá Sim Vocês foram muito afobados Olha só gente Eu parei aqui Não Não Para 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 Os dois Os dois Rolem reflexo Pra quando a miragem Se desfazer Vocês tentarem Pular Pro lado Do jeito que eu tô com sorte Hoje Puta que pariu Oi Que Não Reflexo Pera Não passou Zark Nossa Pô Tirei 15 De reflexo Pô Me refletiu Eu consigo fazer assim Na hora que a gente tá no ar Olhar um pra cara do outro E a gente caigou Desenanimado Sim Então tá bom Seguinte Os dois Tomam 4 de 6 de dano Ah não Exagerou Sim Não Eu peguei do próprio livro Forço profundo Queda de 6 metros Causa 4 De 6 de dano Ah você que roda isso Eu não vou rodar meu próprio dano Eu vou rodar Vou rodar Quatro Usar que tira 13 E você perde 16 Pelo amor de Deus Que isso Gente Usar que perdeu 13 Sim E Grunk Dezesseis E não fango Fango Dezesseis E não é só isso Vocês estão presos Num fosso De 6 metros de altura Não é baixinho Me arremessa Me arremessa Zark 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 Eu fiquei meio desgonchado Eu fiquei desorientado Desculpa Me arremessa Zark Ai Calma Estou em cima de vocês Ai Eu não sei Zark Zark Você está bem? Sim Estou Nossa Você não tem sotaque Não Não Tengo Nossa Você afetou a cabecinha dele Essa queda Eu posso tentar te jogar mesmo Você quer que eu te jogue? Me joga Me joga Me joga Você sabe que se eu errava Você sabe que se eu errava Vai te machucar mais um pouquinho Não 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 Acho que hoje não Será? Pelo jeito vai Mas tudo bem Olha, era devagar pra ver não Ai Ai o fango levanta com cuidado Você não joga pra ele Pelo menos antes de fazer isso? Não tem poção Ai o fango levanta Assim com cuidado Ele vê o bochecha rosada Fala no lado de cima Assim Ai tem poção Não tem poção bochecha rosada Vou jogar assim mesmo Eu vou pedir pra eles me agarrarem A Lika pode falar uma coisa Antes dessa ação? Ok Não vem Pode Ela percebe que ela tem uma corda Que inclusive foi usada na outra aventura E ela carregou a corda Não ouvi Não ouvi Já taquei Não, peraí Eu me seguro Eu me seguro É melhor Então taca primeiro Taca primeiro Vou ter que tacar Não tem jeito Então joga Me laça no alto Me laça no alto O que que eu jogo Como é que eu jogo ele Ô mestre Eu posso sentar em laçagem no alto então Com força mesmo Com força É muita força então Tá bom Não Sem nem tanta força Só se você não subiu Nossa Eu falei Vou atacar Você pega ele na mão Nas suas mãos Você taca ele E ele dá de cara Na parede Tipo Ai eu falei que a poder era Desculpa Vou tentar de novo Peraí A próxima vai doer Não Mas aí vem a ação da Lika A Lika chega lá E ela tá com a corda Então eu vou tacar de novo Peraí Não Calma Agora eu tô na Lika Lika O que você faz? Tô fingindo Tô fingindo Uma pergunta Tem alguma coisa Firme Onde eu possa Por exemplo Amarrar a corda A minha besta Lançar a minha besta Pra que fique firme ali Pra que eles possam Porque senão a gente vai ter que segurar o fango E o fango é pesado Quantos metros tem essa corda? Se não tiver escrito São 10 metros 10 metros Que corda hein? Tem até aquele cacto ali do outro lado né? Só que não dá 10 metros ali até aí Tá, tudo bem Então Mas de qualquer forma Eu posso Eu posso jogar Pra tentar pegar pelo menos os arques Porque aí depois Só que tem um problema Você tem penalidade de força Você lembra? Quando você perdeu um braço Você tem menos força Que um personagem comum Lica Mas e se eu der a corda Para outra pessoa jogar? O Ozinho é gordo Que não tem penalidade de força Aí sim Então tá Amarra no Ozinho Vai dar 8 metros Na circunferência dele E só sobram 2 Eu achei Eu achei Achei ofensivo Eu achei essa ideia muito ofensiva Mas é peso Eu acho que podemos fazer o seguinte Ozinho Parece ser O mais forte De nós três Que estamos aqui E o Ozinho Eu vou fazer o seguinte Estamos lascados Eu vou te Eu pego Preste atenção Ozinho Agora para de ficar Com essa insegurança toda Que já tá me irritando Agora preste atenção Ai gente Eu tô passando mal Porque a gente precisa Fazer alguma coisa Nossa Tá bom Tá dando teto preto No Nico Teto preto O que vocês são discutindo Aí cima Jura Ozinho Eu vou te dar Essa corda aqui Eu vou te dar O direcionamento Aqui Você vai tacar Primeiro o zar Que sobe Depois que o zar Que subir Vamos ficar quatro pessoas aqui E aí sim Nós puxamos o fango Porque o fango Ele também Como ele é um guerreiro Além de Ele vai poder também Ajudar Esse impulso Para ele ir escalando Ele vai segurando a corda E se apoiando na parede Para subir Pessoal Eu vou jogar o zar Que de novo Não Não Peraí Ozinho vai jogar a corda Ozinho joga a corda Ok Vou lá Você Você É um mago Você não necessariamente Tem 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 Eu não tenho Dez Nem Força Exatamente Mas a corda Vai te ajudar Vamos lá Lança a força Aí Puta que pariu Tem certeza Que não quer Que eu jogue É mais fácil Como é que rola A força Mesmo É A força São os status Lá em cima Na ficha No começo Da ficha Sim Sim Aí você clica No for No for Cliquei Mas não Deu nada Ah não Vermelhinho Vermelho Vermelho Nossa senhora Desastre Então Calma Calma Uma coisa de cada vez Zarque e fango Vocês veem uma corda Aparece uma corda Uma corda aqui Ou É verdade É verdade É uma corda Quer agarrar ela E você sobe por ela Sim Eu quero Beleza Você Você Começa a tentar Subir pela corda Só que O Ozzy Não consegue te puxar Porque você É mais pesado Do que ele aguenta E ele cai junto Com você Sim Ele cai em cima De você Não Mas o Ozzy Eu tô Pegando a corda Junto com o Ozzy Meistre Eu sou mais pesado Que o Ozzy Você Porra Meistre O Ozzy O que você tá Sendo aqui Ozzy Não Isso não faz sentido Isso não faz sentido Eu sou Deixa eu explicar Você não é mais pesado Que o Ozzy Mas ele tenta te puxar E ele não consegue O Ozzy Que merda Que está fazendo Eu vou dar Um d4 de dano No Ozzy Você amortece o Ozzy Mas ele cai 100 metros Fala Os arque Os arque Você tomou um ponto De dano Você rala a cabeça E o Ozzy Um sobe no outro E faz uma escadinha Nossa Não é mais Se eu jogar Enes De novo Então joga Então joga E quebra Todo mundo Pessoal Vocês olham Pra trás E acharam Que o Nico Tava desmaiado Mas na verdade Ele passou Protetor na cara Aí Ele Pra ver Se ele tava Pra ver Se ameniza Um pouco Os efeitos Gente Eu posso fazer um negócio Eu posso tentar fazer um negócio Ah é um que tá queimando a minha pele Você usou um creme pra fazer um jogo Ah um pote que tava lá grandão Era o mais caro Isso aqui Puta que o pariu Puta que o pariu Puta que o pariu E tá queimando a minha cara Mano É ácido Não tô me engano Caralho Não foi o pote que você pegou Eu não vou dar uma merda no jogo Agora na vida também Meu Deus Minha cara Tá queimando Ô Marcos Marcos Esses cremes Pera aí galera Pera aí Mestre Enquanto o Nico Tá tendo uma altertação Aí com a Lica Eu gostaria Que ele passou Creme de Massagem de pimenta Na cara Tá queimando a cara dele Invencil Invencil Ai que animado Respeito Mandou Segurou uma corda Eu sou um mago E eu que sou a pote Creme de passagem Passamos lente Tá queimar Sendo lente Ele vai ser na cara A cara dele vai ficar Toda ardendo Vai ficar realmente Igual da minha peixinha Ai vai Nossa que ótimo Ô Mestre Mestre Eu sou Eu sou Eu tenho uma habilidade De evasão Eu sou rato das ruas Eu sou engenhoso Então eu gostaria De usar a minha Adaga obra-prima Pra Eu quero fazer o seguinte Eu vou pular E vou escalando Com A adaga Os arquecer burro Isso é areia Tem certeza? Porque não parece não Olha a parede Não parece não? Olha a parede Você tá no deserto Você acha que é o que? Olha a parede Parece tijolinho Mas é só desenho Na verdade é areia Mas é um tijolinho Isso aí É Tem que culpar o pessoal De arte Do jogo Não pode não Mestre? Olha É o seguinte É Com uma Só É difícil Porque você Precisa Escalar com uma E com a outra O que você faz? Só que Esse poço aí Muitas pessoas já morreram Nesse poço Então tem vários ossos E alguns ossos São pontudos Você pode pegar um osso Pra você E tentar escalar Usando as duas Eu vou tentar Eu vou tentar Fazer isso então Espera 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 Vem aqui Vem aqui um pouco Vem aqui Abaixa Olha a última vez Que você me ajudou Eu me ferrei Calma Eu tive uma ideia Calma Espera aí Deixa o Marcos Ele tem que se pôr Olha lá Espera aí Niko Você tá bem? A minha cara Tá queimando O Niko O Marcos O Niko Eu me entreguei Ao personagem Meu Deus do céu Tá melhor Aqui eu leo o rótulo O nome disso É burrice Isso chama Entrega ao personagem Não O nome disso Não é entrega É burrice Isso é arte Isso é arte O negócio é escrito Pimenta Não colocar A área dos ossos Você vai lá E coloca na cara Caraca Eu botei muito Imagina você colocar No bigozela Isso aí Cara Bem que eu Bem que eu imaginei Cara Com dois minutos O negócio tava queimando Eu pensei Ah esfoliante Ai Vambora Tá bom Vambora Olha Presta atenção Seis dois Vocês tão me ouvindo Direitinho Eu tenho um plano Muito bom Deixa eu pegar Vocês dois E jogar lá em cima Gente Não vai nessa não Ele já Não eu consigo Confia em mim Antes Antes disso O turno todo mundo Já foi Só não foi o Nico Nico Você quer fazer alguma coisa Quero Quero voltar no tempo Eu quero O que que dá pra ser feito Gente Caiu todo mundo Inclusive a corda A corda O Ozin O Zark E o Fango Estão lá embaixo Eu queria tentar Fazer o lance Tá Eu acho que eu vou Se você não for fazer nada Nico Eu vou devolver o turno Pro Zark Vai lá Eu não tenho como Fazer nada Tá de isoler Eu vou só me movimentar Ali pra perto Pra ajudar eles De repente Tá bom Zark Tenta lá Você achou um osso Você pode anotar Na sua ficha A daga improvisada Feita de ossos Você ganha Você ganha mais dois Em escalar Porque eu gostei Da ideia Mas aí Eu uso Qual aqui É É Atletismo Atletismo Se isso funcionar Ozin É Vai ser engraçado Ali Porque Ah Vai tomar banho Hoje eu tô Fissor Olha só O osso quebra E você cai Mas não toma dano não Tá Eu falei que era areia Burro Caraca Eu tirei 16 Mais dois Fiquei com 18 Fango O que você vai fazer Fango Vou tacar os dois Não Tem que escolher um Você não consegue Atacar os dois Se você for Atacar os dois Você vai atacar Com penalidade Não Vamos Osarque Eu posso Sentar O que Que de vocês dois Eu quero que eu taque primeiro Eu vou tacar um de vocês dois Tem que ser de quem primeiro Eu Vou tacar então A bochicha rosada A bochicha rosada Segura essa corda Só pra não correr risco Segura a corda Boa Não larga a corda Pelo amor de Deus Não Não vou largar Tá bom Vamos lá Vou tacar você Peraí Um Dois Ai Vai Vai E agora Não foi tão ruim assim Olha Ozinho Você quase chega ali em cima Mas é o suficiente Pra você pegar ali em cima E alguém pegar na sua mão Vem cá Vem cá É isso Eu juro aqui Niko Beleza Nika Nika Ele é muito pesado pra você Você tá sendo puxado Eu tô Eu posso Eu posso segurar Niko Tá segurando a minha perna Não tô sendo puxada não Eu posso Eu primeiro Não falei Niko Me ajuda aqui Não falei antes Niko Eu tava sendo puxada Não me acha Niko Vai lá Niko Eu Primeiro Primeiro Tem que rolar consentimento Tem isso? Tem como Tem como rolar consentimento Na ficha? Tem consentimento Nika Como assim consentimento? Você falou que é pra rolar Alguma coisa Tem como rolar consentimento Rola força Rola força Força Clica no vermelhinho No for Clica a palavra for Que vai ficar vermelha Aí você clica Segura ele Olha Você consegue puxar os dois Tanto a Lika Quanto o Ezinho Você é um guardinha né Você é muito forte Boa Niko Nossa Niko Estou achando você tão forte hoje Não quero saber de você Nossa Eu só quis ver Seu grosso Nossa senhora O Niko não consegue pensar em nada Ele só tá com queimaduras na cara Agora é sua vez O Ozark Eu vou ver se eu acho outro osso E tento de novo Porque eu tô sem sorte hoje Vai lá Fango Taca o Ozark de novo Vai lá Então enquanto ele tá procurando outro osso Assim ele tá vasculhando De abaixadinha Vou pegar ele pela cinturinha Assim ó Da Rupi Vou tacar Não vou tacar de novo Espera Me larga Me larga Aí ó Aê Moça foi muita força Você sai voando Ozark Cai do outro lado Mas não toma dano não Ufa Ô Fango E aí O que você vai fazer pra sair dessa Aron Oi A gente pede pra ele jogar a corda pra gente A gente Fango Quem vai jogar a corda Por que você não se joga Alguém Algum deles tem que jogar Quem vai jogar a corda Ele não consegue Eu não lembro Realmente Você acorte Fango Se você se arremessar Você consegue A Siri até atendeu isso Prestem atenção galera Vamos fazer igual cabo de guerra Vocês brincaram Quando vocês eram goblinzinhos Vamos lá ó Nós somos quatro aqui Eu não posso ficar à frente Porque só tem uma mãozinha Mas é Pegamos sei lá Ozinho Você fica aqui na frente Atrás O Niko Enfim Vocês Um de vocês Eu direciono Vocês jogam Fango segura a corda E nós quatro Puxamos a corda Alô Tem alguém aí Nós quatro Ok Vamos fazer isso Fango Preste atenção Fango Oi Estamos aqui Nós vamos tacar a corda Mas você Vamos puxar você Mas você também Com uma mão Você vai segurar na corda E com outra mão Você vai tentando escalar Pra tentar nos ajudar Porque você é muito pesado Oi Gordo é você Não estou te chamando de gordo É porque nós somos goblins pequenos E você é muito forte Ah tá bom Eu vou tentar então Pode jogar Vamos lá gente Todo mundo que for participar do cabo de guerra Rola força Ah então todos tem que jogar Sim Eu vou contar o maior valor Meu Deus Meu Deus do céu Caraca eu realmente estou sem sorte hoje Porra Olha rapaz Seu Alevriado Ok Tem um 15 Ah não Vamos lá Vamos lá Nico Só falta você Só falta eu Ah não Não ele tinha feito 15 Você tinha feito 15 né Não não Isso foi a Lika Foi a Lika Mas você fez um 17 ali em cima Mas era de antes Era do movimento de antes Peraí Bom Ah droga Olha O 15 ali É complicado Porque vocês estão tendo bastante dificuldade De puxar o fango Vocês estão quase sendo arrastados pelo fango De volta pro poço Não desista não Não estou ajudando Mas o fango Mestre O fango Ele está com a corda E ele também está fazendo força Uma força com a mão nossa Porque ele está também ajudando a gente com a corda Beleza Vai lá fango Lança força até a mão Lança força Ou não Você pode lançar agora atletismo Já que é uma escalada Uma dúvida Eu não posso sugerir pro fango Ele pegar esse supino dele Amarrar a corda numa ponta Jogar ele e usar isso como Como uma espécie de âncora Pra ele se puxar Mas sou mais pesado Eu sou muito mais pesado que isso Não mas É Ajuda né Ajuda Mas o problema é que não tem onde ancorar A areia Não mas aí a areia Vai Não tem algum Precisa de estar algo bem firme Me puxa Para de conversar Vocês estão puxando Vocês estão puxando Vocês estão puxando Tem uma hora Que o fango fica empacado Não Estou empacado Niko, Liko, Zark Lança a força de novo Quem? Todo mundo? Todo mundo Todo mundo quer a fango Peraí Vou lançar Puxem 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 Ele resolve que vai ter um dia Que eu vou ser uma merda Aí mandei bem galera No meu aí Meu Deus Pelo amor de Deus Bichinha rosada Liko você é puxada Você já está ali em cima do fango Não, Niko Para me puxar Não é para vir junto Eu estou tentando Eu falei que não era para eu ficar na frente Porque eu só tinha uma mão Puxem Todo mundo jogou Sim Todo mundo jogou Ah, agora eu tiro 18 Ah, mas agora não vale O Zark vai salvar o dia O Zark Ah, vai valer agora? Ele sente Ele puxa o sentimento Do fundo do baú E ele puxa Não, eu vou ser honesto Você sabe que ele jogou Tranceses, né mestre Ah, Zark Não, não, não É porque eu estava Eu estava testando minha sorte Eu estava testando minha sorte Eu tenho que falar Eu tenho que falar Eu estava testando minha sorte Essa segunda vez foi testar minha sorte Eu estava falando que o sistema estava bugado Estava só dando o número baixo para mim Sim, olha que loucura aí Eu também Foi sem querer Todos vocês começam a ser puxados Agora o Zinho está em cima da Lika Me puxa seus desgraciados Não estou acreditando Me ajuda Fango Fango Você começa a entrar em fúria Você começa a ficar muito irritada Tipo, muito, muito irritado Lança força aí com fúria Como é que eu faço com fúria? Eu só volto a força É, eu uso a força mais dois Só que você vai gastar MP Está difícil hoje, hein galera É, não dá, gente A sua fúria arrasta todo mundo para dentro do poço Todos vocês caem Todo mundo Só que como todo mundo cai um em cima do outro Eu só vou dar Um, um Marcos O sistema está funcionando para dar dano em todo mundo ao mesmo tempo? Não A gente vai dando Um em cada um, vai Todo mundo vai Toma quatro de dano Beleza, estou com um de vida Eu estou com um de vida Que ótimo Todo mundo cai em cima de você, Zark Você sente um osso estalando Um crack Bacana Em cima de mim Eu fui o último E vai, vai, todo mundo cai em cima de mim Gostei Ah, não estou gritando Era para vocês terem me puxado Só que é o seguinte Você não reclama que a gente tentou te tirar Você não reclama que a gente deu o nosso melhor Tá bom, vou tirar muito brava Quando vocês caem em cima Essas paredes de areia Elas são feitas de areia, né Só que elas têm um pedaço de areia bem, bem, tipo, concreto ali Bem, bem, tipo, madeira, areia dura Areia concretizada, sabe? Só que quando vocês caem Vocês derrubam uma parede E aí, atrás dessa parede Tem tipo um túnelzinho Que dá para uma caverna Estilo Aladdin, sabe? Caverna dentro da duna de areia Eu fiz de propósito Isso que era para vocês verem essa caverna Mira, mira, mira isto Tem uma caverna aqui Tá bom, Fango E eu tenho uma startup Ah, não De novo, não De novo, não O que vocês fazem? Eu tenho que fazer? Eu Agora só fico parado Que eu tenho um de energia Eu não posso fazer nada Eu vou ficar esperando o pessoal fazer tudo agora Pessoal Olha Mira Eu posso curar os arques Como? Eu tenho poder Curido o guardinha Ah Gostei Eu posso, mestre? Pode, pode sim Ô, Nico Enquanto você cura ele Presta atenção nisso Como é que faz a cura? Ah Liga pro Lulu 1D8 mais 1, não é isso? Isso Vamos ver Usa uma parcimônia Aí, 5 6, é isso? Sim Agora ele tá com 7 de vida Você O Nico vai lá Esfrega a mão Esfrega, esfrega, esfrega E bota a mão em você E você sente um alívio Quando ele Ah, que jeito Pessoal 6 Eu tive uma ideia Que tal? O fango tá abaixadinho Olhando pra você Assim, ó Que tal? A gente Entrar na caverna Grande ideia Eu topo Vamos Não temos pra onde ira Nós não vamos conseguir sair daqui Mesmo que eu use o meu pulo grande Meu pulo duplo A gente não vai conseguir Porque eu não vou conseguir puxar todos vocês Então eu acho que É o único caminho que nós temos Ou se não posso Ou se não posso jogar Eu sei tudo de novo lá em cima Eu acho que é melhor seguir Porque já tomei 4 de dano Ai, tá bom E eu sigo Gente, esse poço é o vilão do dia Vocês vão seguir Vocês vão tentar subir de volta Ou vocês vão pela caverna Não, caverna 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 Tem certeza no que eu jogo de volta? Não Não Beleza Deu certo Mestre Tem alguma superfície A gente só viu de um lado Do outro lado Tem algum lugar onde A Lika de repente Possa subir em cima do fango Mirar a besta dela Junto com a corda Pra ver se a atinge E que aguentaria segurados Pra eles saírem Pra eles irem por cima? Então Essa caverna Ela é muito estreita E ela é muito Baixa Ela Na verdade não é nem uma caverna É um túnel É um túnel circular Quando a parte de cima Não tem né Então só teria agora Essa opção de caminho Mesmo né Sim Essa opção de caminho É engraçado Vocês decidiram ir por ela Eu tô assumindo Que todos vocês começaram A entrar nesse túnel Ele é tão pequeno Embaixo Que vocês tem que engatinhar Que vocês tem que engatinhar Nossa Imagina eu então Como eu vou fazer Exatamente Você tá abrindo um caminho E é engraçado Fango Você que é um cara Do 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 norte É um cara Quase um biólogo né Rola Rola a sobrevivência aí Puta Ô Nico Lika também rola É bom que agora Você não tá sofrendo de calor mais O sol não tá batendo Aos dele Ah Mas eu tô com umas queimaduras Já me deu a insolação Essa caverna É muito diferente Fango Esse túnel É muito diferente Porque ele é tipo Ondulado 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 É quase como se Fosse a toca de um bicho E como um bicho Cheio de ondas Uma espécie de um Não sei Você não consegue imaginar Você consegue imaginar Um bicho bem comprido Passando por aí Ah Como se fosse um Do lado do outro né Então eu paro Eu paro Eles tão tudo olhando Pra minha bundinha né Sim Aí eu viro assim ó Tento olhar assim Pra baixo assim ó Pessoal Pessoal É o seguinte Fala seu foca Eu não entendi a referência É É que você falou com eco Aí tá meio caipira também Eu falei Ô seu foca Fala Ah tá caipira Ó presta atenção Isso aqui é toca de algum bicho Toca? E Toca De algum bicho Você para de zombar É o meu sotaque Se não para de cavar Aqui agora mesmo Preciso É toca de alguma coisa E parece que Eu não gosto nem de falar Mas se for de cobra Você já sabe O que vai acontecer aqui hein Tô avisando Fica atento O Nico O Nico é bom conhecedor Da fauna do deserto Tem cobra no deserto Nico? Ah tem cobra Tem pouquinho de cobra no deserto Mas tem umas cobras grandes também Que não é nem tipo de cobra É um negócio É uma cobra Ah essa não dá pra sugar não Na creche gigante Ai não Ai céus Bom Pessoal Vocês continuam seguindo o caminho do túnel E seguem E seguem E seguem Oi Lika Uma pergunta Algum de nós Consegue conversar Na língua de cobras? Odeio Eu consigo Com as minhas habilidades De caçadora Assim como Harry Potter Eu consigo Falar na língua das cobras A gente já falou com cobra É as cobras Elas fazem Elas falam a língua comum Né Elas falam a língua Do continente Não é cobra o problema É Vocês ainda não encontraram com ela Cobra especial tem que cuidar com carinho Exatamente Por isso que eu quero falar Entendeu? Na língua da cobra E ó A gente tá andando pra ver Vocês tão ouvindo o fango resmungando Lá na frente Ele fica a tempo todo Se for uma cobra Isso aqui E continua Vocês continuam andando E continuam andando E continuam Engatinhando Engatinhando Até que vocês encontram A luz do sol novamente E um buraco de saída E cada um de vocês Primeiro o fango vai saindo Depois os arcs Depois o nico Todos vocês conseguem sair E vocês se deparam Com um grande desfiladeiro Só que lá no horizonte Vocês finalmente conseguem enxergar A pirâmide Ih O objetivo de vocês E lá no fundo No topo da pirâmide Vocês conseguem enxergar Uma pedra verde Brilhando Refletindo o sol Pedra brilhando Parece qualquer matão Daquela pedra Que a gente tem que procurar É essa pedra Nossa Onde é essa música? Não, você está ouvindo coisas Sim, está ouvindo coisas Pode ser miragem de som, né? Porque caber é ver Miragem de som É escutagem E com isso, gente Eu acredito que a gente chegou No final do episódio de hoje Com os heróis encontrando a pirâmide Não Sim A pirâmide foi encontrada E ela está a alguns Yes A algumas Léguas de distância O mestre não preparou O resto da aventura para hoje Não, essa era a aventura de hoje, gente Não tinha cobra Não tinha cobra A gente ficou esperando a cobra É, queria ver a cobra Mostrar o pau É, não mostra a cobra Oi Não, é mata a cobra E mostrou um negócio desse Não lembro mais Ué, quem sabe no próximo episódio Quem sabe no caminho para a pirâmide Vocês encontram uma cobra Gente, já fica com uma ideia Para a próxima, hein? Ó, a gente pega aquela corda Ali E a gente usa essa Essa palmeira Como se fosse uma catapulta Para a gente ir direto Para pegar a corda na catapulta E eu piso na catapulta Sabe o que eu achei interessante? Que acabou o RPG E eu estou falando com sotaque ainda Sim, sim A gente também chegou na parte dos agradecimentos, né? Eu queria agradecer a Karina Nogueira Que é a desenhista que fez o desenho de todos os personagens Ao Léo Sanches que fez a pixel art Ao Jorge que me ajuda a escrever o roteiro E a minha querida esposa que está aqui do meu lado me apoiando Olha aí, meu arquivo Se não você cai Brincadeira, meu irmão Olha aí quem tem mensagem para você agora Que é o mestre Olha aí Olha aí E esse foi o episódio de hoje, galera Vocês gostaram? Vocês curtiram? Foi divertido? Sim Foi uma zona Mais uma zona Que bom Eu queria saber como é que está o rosto do Marcos nesse momento Eu estou anestesiado, gente Eu estou sem saber o que sentir Sem saber o que viver Mas vai dar certo Eu estou meio desnorteado Você foi correndo Pegou o primeiro pote Que tinha no banheiro Peguei o primeiro pote Pensa É verdade É brincadeira, meu É, olha aí Ai, ai Então, tchau Eu adoro esse ali Eu queria agradecer a esse chat maravilhoso Que está participando Obrigado pela presença Sem pessoas de um domingo Uma notícia Muito amor Muito amor Eu queria também agradecer A um dos nossos apoiadores Segundo estudantes O Boston Magical Group Boston Magical Magical Group Magical, né, Magical É o Magical Group Que apoiou esse episódio aí É verdade É o... É o... Tá com dificuldade Se o Magical Tá com dificuldade De mostrar a pomba Se tá com dificuldade De fazer a varinha funcionar Tirar a pomba Fazer a pomba Voar da cartola Medical Gente do céu Mas tá mais 18 aí, produção? Só pra saber a direção É que... Mais 18? Não Eu tô imaginando a criançada Procurar o que que é Boston Magical Group É muito lembrado Não é por nada, assim Só tô... Problemas com cajado? Meu Deus do céu Boston Magical Group Meu Deus do céu É o que o Moisés fez Pra abrir o mar, né? Foi no jornal Ai, meu Deus É isso Valeu, galera Valeu Obrigado, gente Qual o próximo domingo? O próximo domingo é dia 20 É, isso aí 20 de junho 20 de junho Estamos de volta com mais episódio Episódio 8 Da Guilda dos Goblins É isso aí Sensacional Valeu, gente Tchau Tchau, tchau Siga todo mundo nas redes sociais Não esquece Valeu Sim, tá todo... Tá aí no chat Adeus Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, adeus Olha, quinta-feira Eu vou fazer live, hein, pessoal Vou fazer um quadro novo Que vai ter... Só pergunta top Quem tiver dúvida E quiser saber aí Entra em qualquer lugar Que eu tenho aí Rede social Que eu vou divulgar Tchau O que é pergunta top? Tchau Descubram aí Valeu Caraca Tá muito grosso